Muito boa noite a todos, você pode começar esses Boa Noite de outra maneira, sabia? Para de imitar o Rocks. Como por exemplo, dá uma sugestão aí ao Jovem Nerd. Tipo sendo interrompido. Também. Vou pegar várias pessoas famosas e usar os Boa Noites dele. O do Rocks é uma pessoa famosa já, né? Tem o Rocks, tem o Jovem Nerd, tem o Siqueira que o Zou acabou de dizer aí. Quem mais? João Soares? Tem o Ragnaros. Como que ele diz? Ele cumpre as pessoas, eu não sei. O horário prático. Ah, tem o Joy dos Friends, né? How you doing, né? Tipo isso. Tipo isso. Bem, vamos lá então. Primeiramente eu gostaria de dizer que nós estamos com 99 seguidores no YouTube. Eu acho que já passamos de 100, mas o YouTube travou o 99, eu tenho essa impressão, porque já está há algum tempo parado esse contador, então eu acho que é algum grupo do YouTube, mas pode ser que não. E também estamos indo bem. E como já é de prática, você dividir para alguém e falar o que aconteceu nos últimos episódios. E eu não sei como é isso. É o mesmo? Pode ser? Tá. Eu lembro mais ou menos. Bom, então, no último episódio, se não me engano, foi quando a gente definiu as nossas profissões, né? Eu fiquei responsável pela fonda da cidade e não lembro da pessoa das outras pessoas. Mas daí, nisso, apareceu um grupo de hobgoblins, que queriam atravessar a cidade, mas eles não tinham o visto, né? Para entrar. E eles estavam causando muita confusão lá fora dos portões, né? E a gente foi ver o que que era. Daí a gente descobriu que eles tinham vindo de uma batalha e que foram contratados por um duque. Espera aí, para essa batalha. A batalha acho que era de Isgur, não é algo assim? É, é nas fronteiras com Isgur, que é um reino fronterista aí de Keliaks, que é justamente aonde está agora o Replanetion, né? Daí a gente caiu na bobeira de perguntar qual o lado dele, qual o lado eles estavam, e eles acharam que a gente estava chamando eles de traidores. E que eles vieram partir para a porrada. Daí a gente matou todo mundo. Depois disso, teve um... foi de Erastus, né? E encontraram um corpo na praça. E todo mundo achando que isso era um sinal que... era um sinal contra o duque, né? Que tipo, ah, Erastus não gostava dos Erastus. Erastus. É isso, Erastus. Não gostava dos Erastus do... era do Kerbera. É, é a que era onde você fez isso. É, que era onde você fez isso. Isso. E daí a gente foi investigar o que era, daí a gente foi até a... velho, pousada. E lá a gente tomou um coro da... numa planta. Mas não lembro muito dessa parte. Mas não foi isso que a gente falou para as outras pessoas. Mas não foi isso que a gente falou para as outras pessoas. É, obviamente não, né? Mas assim, eu não lembro de muita coisa porque eu caí logo nos primeiros turnos, então... Eu caí no primeiro turno e lembro mais do que você. Ah, acontece. Daí eu não lembro mais do que aconteceu. Continua então, Max. Então, depois da nossa luta sangrenta contra aquela criatura horrível, que por sinal deve ter matado o infeliz que acharam morto, a gente decidiu dessecrar o Templo de Erastil. E... a gente botou ali para queimar, né? Aham. Isso, isso. É. E... a partir daí a gente foi... a gente voltou para a cidade... eu não lembro se teve mais alguma coisa... Eu lembro que no final a gente encontrou o pessoal da mili... o antigo pessoal da milícia querendo fazer merda, a gente queria resolver o negócio assim de boa, calmo, tranquilo, e eles vieram para cima da gente, a gente matou todo mundo, eu sacrifiquei eles para as modelos. Isso. Isso. Criou uma puta runa de os modelos no meio da cidade com os corpos deles espalhados em cada ponta das estrelas. Mas... Foi bem na frente, na verdade, do... Da igreja. Da igreja. Da igreja. Da igreja. Isso. Porque se você for fazer merda, faça... muita merda. Nessa brincadeira a gente aumentou o Rebellion Score, sei lá, em uns 13, por aí... Acho que foram uns 15 pontos, pelo que o Caio falou. Ah, então. Foi muita coisa. Foi pessoa morta, basicamente, de maneira ritualística, né? Eram 5 pessoas, né? Então, atualmente, o Rebellion Score de vocês está bem alto. E eu imagino que, depois de terem matado as pessoas lá em frente ao templo, vocês foram para a cama de vocês e dormiram com consciência tranquila, não adianto eu. Ou fizeram mais alguma coisa durante aquela noite. Ah, eu tô feliz. Ah, eu tô de boa. Beleza. Então vocês voltam lá para as tarefas de vocês, voltam lá para... para a delegacia, né? Dormem e acordam no dia seguinte. Ah... Teras. Oi. Você estava fora da cidade e estava na fazenda, né? Se eu não me engano. Sim. Então, no dia seguinte, você está voltando aqui para Longacre. E assim que você coloca os pés na cidade, você percebe que a cidade está diferente. Eita, porra. Tipo... Você entra aqui pelo portão que está aberto, que é o portão... Portão do Sul, você deve entrar, provavelmente, né? Não, você estava pegando o lente lá, João. Vai lá. Então, você entra aqui pelo portão do Sul. E, tipo... Nesse horário do dia, normalmente, tem pessoas na rua. As pessoas não só que a gente te cumprimenta, mas ninguém te evita também, sabe? Você não é uma pessoa necessariamente querida nem odiada. Agora, cara, você vai andando, você vê as portas se fechando, as pessoas ficando quietinhas. Você vê até um gato que está indo na sua direção parar e mudar de caminho, sabe? Caramba, mas, tipo... Eu fui pensando assim comigo, o que aconteceu? Eu só fui dormir. Aí, você ouve gritos vindo de longe, assassino! Você não consegue ver onde é exatamente, sabe? E você vai andando, né? Na cidade, na situação, vendo como estão acontecendo as coisas. E, mais ou menos, quando você chega por aqui, né? Mais ou menos no meio da cidade, você vê uma concentração grande de pessoas aqui. Na... Grande não. Grande que não pode. Tem as coisas do duque. Mas você vê uma concentração de pessoas não usual aqui, em frente à praça da Igreja de Almedalha. Você vai lá ver o que é? Vou dar uma olhada, ver o que está acontecendo. Beleza. E você vê aqui na praça. E você vê uma belíssima obra de arte moderna, sabe? Uma estrela de cinco pontas, com corpos em cada uma das pontas da estrela e tal. E as pessoas olham novorizadas para ele, sabe? Meu Deus, meu Deus! Cara, eu sei que você não fez história da arte. Não é arte moderna isso. É arte globática, tá? É moderna porque você colocou uns estilos diferentes, os corpos ali. Não, não fez isso não. É arte globática. Respeita o meu padrão estético. E você vê essa cena aí, em frente à Igreja de Almedalha. E você vê algumas pessoas saindo da igreja, a própria clériga de Almedalha, né? Deixa eu encontrar ela aqui. Cadê? É um NPC. Sacerdote... Aqui, ó. Etilé... Tileave Alamar, né? A clériga da sociedade. Ela olha, assim, horrorizada, coloca as mãos na boca... Tipo... Ela quase tem um desmaio, quase pra pra trás, mas alguns ciais seguram ela. E tá aquela comoção aí, em frente à Igreja, sabe? Poxa, é fraca. É, foi mais moderno ou pelo estilo dos corpos foi mais cubismo mesmo? Olha, não foi cubismo porque você não estava aqui. Se você estivesse aqui, teria sido cubismo. Porque você ia ter esmagado o crã das pessoas, etc. Foi só corte mesmo. Então, um pouco... Ninguém tinha um martelo que esmagava as cabeças aqui, então não foi cubismo, não. Não, mas cada um deve ter deixado essa assinatura aí, vai. O Max deixou as crônas e tal. Eu e o a gente deixou o pessoal meio cortado no meio. Eu vou, como todo bom servo do inferno, vou ajoelhar e fazer uma prece a Deus. Agradecendo ele por essa... É um sinal! É um sinal! E você vê as pessoas olhando feio pra você, assim, sabe? Você vê que algumas pessoas meio que parecem que estão querendo tomar atitude pra fazer alguma coisa contra você, mas elas estão com medo, sabe? Você vê um pessoal olhando longe, assim, etc. E, enquanto isso, as pessoas estão tirando aí os corpos dos negócios, começando a limpar a sujeira e tal. E o resto de vocês acorda. Vocês estão lá na cadeia, né? Felizes, alegres, saltitantes. Depois de uma noite de trabalho bem feito. E vocês reparam também que a cidade está mais silenciosa que o normal, não tem ninguém na rua, sabe? Está um pouco bem diferente do que costuma ser a cidade. que o pessoal funciona. Você vai até a delegacia, ou, Teras, depois de fazer as suas preces? Vou. Beleza. Enquanto você está saindo, você ouve de novo assassino, mas, tipo, parece que é alguém distante, sabe? Uma coisa meio escondida. Você não consegue ver exatamente quem é de onde vem. É uma coisa meio... meio escondida. assim. E você chega na cadeia. E estão lá os seus colegas de trabalho. Acho que o miliciano não está aqui. A gente está na fazenda, se não me engano, né? Ela fica lá. Fica lá. Fica lá. Isso. E estão as pessoas aí acabando de acordar, está o Dalek fazendo a... escovando os dentes com a madaga e tudo mais. E você chega aí. companheiros, eu vi um sinal. Você bebeu? Você bebeu? Eu vi uma obra grandiosa de Asmodeus aqui na cidade. Era na frente da igreja de Almedalhe? Exatamente. De nada. Bonito, né? Eu não imaginava se vocês tinham alguma coisa a ver com isso. Ficou muito legal. A gente deveria fazer uma dessas todo dia. Eu concordo com você. desnecessário. Asmodeus não gostam de babar ovo. Mas ele gosta de lei e ordem. Essa cidade está começando a virar um esborno. Palavra bonita. Eu sei. Eu estava querendo usar ela faz bastante tempo. De fato, é uma palavra muito bonita, senhor Teras. E no canto da tela alguém fica visível. No canto da tela da sala, né? E, tipo, o Razelago, vocês nunca viram ele sorrindo na vida de vocês até então. Ele está com um sorriso de orelha e orelha, assim, sabe? Como se ele estivesse apreciando cada palavra que ele dissesse. Eu remessei uma daga nele. Você remesse uma daga nele? Preparar, tipo, a, sei lá, 10 centímetros da cabeça dele. 10 centímetros é muita coisa, 10 centímetros é ele, mas, tipo, sei lá, 1 milímetro da cabeça dele. Beleza, rola o ataque. Ah, pera. É o range de touch contra a parede. Beleza, sua daga abaixa na pele dele nem corta. Mas eu não acertei ele. Rolou 21. Eu queria acertei ele. Ele não mirou nele, ele mirou na parede. Isso foi intimidante. Ah, tá. Ele fala, veja que estão com os ânimos exaltados. Ele fala com um sorriso de orelha a orelha muito alto. O barão quer conversar com vocês urgentemente. Vamos, estou animado para trabalhar hoje. Bem, imagina que a quinta integrante do grupo de vocês, a Melissan, não está aqui. É, a gente passa lá buscar ela. Na verdade, eu tenho outra estratégia para isso. Ele tira um scroll da bolsa dele. Venha comigo. Dê-me as mãos e faça um círculo em volta de mim. Se você for teleporte, ele está ganhando um pouco mais de respeito. Eu me irei teleportar para o balão. Para o balão, não. Para o barão. Ah, aquele balão. Aí coloca a música do balão mágico, vocês começam a cantar e tal. Vamos, faça um círculozinho de vocês me toquem. Bem as mãozinhas. Vai lá, Dallek, encosta nele. Porque eu... Bosta. Faz parte do contrato. Caralho, não tinha nada sobre esse babá de bebês no contrato. vou lá, encosto nele. Beleza. E ele tira, pega o scroll na mão, e começa a pronunciar umas palavras em infernal, em dracônico, em outras línguas. E de repente, vocês veem um piscão de luz muito forte, tchuf. Vocês sentem puxados para cima muito rapidamente, sabe? Estouando vocês lá embaixo, estando assim, tem uma montanha arruça, sabe? Descendo com tudo. E de repente, em uma fração de segundos, assim, vocês aparecem na fazenda. Que desperdício. Você estaria acordada, Melissa, uma hora dessas? Agora deve ser umas oito da manhã, mais ou menos. Sim, estou acordada, sim. Você está lá, né? provavelmente lendo, comungando com o Anakin, quando de repente o Anakin lia e vai até a porta da casa. Olha para você, olha para a porta, assim, sabe? Eu saio na porta também. Você abre a porta e está de cara com os quatro, mais o Razelago. De onde que o Razelago tirou essas coisas? não me pergunte, não me pergunte. Ele tem mais alguma coisa de valor? Robin, você está muito engraçadinho. Vamos novamente. Deem as mãos, meus amigos. Ah, Melissa, estamos indo até o barão. Venha, junte-se a nossa rodinha de amizade. Deem a mão para eles. Ele tem alguma coisa de útil para roubar dele? Você não sabe. Ele não mostra nada. É por isso que eu estou olhando para ele. Você não sabe. Está escondido, provavelmente, se não tem alguma coisa. Beleza. E vocês dão a mão, imagino eu, ele novamente pega o outro scroll e começa a pronunciar outras palavras em infernal, dracônico. E novamente, aquela sensação de estar na montanha-russa muito rapidamente sendo puxado para cima com tudo. Estão vai lá embaixo e de repente, puff, um piscar de olhos e vocês estão no meio da floresta. De novo? Sim, no meio da floresta. Aí, o Raziolago aponta, lá está a mansão do barão. Vocês olham entre as copas das árvores, está a mansão do barão, a Scalat House. Não tinha mesmo? Esqueci a nome da mansão dele. Scalat Menor, eu acho, peraí. Por que diabos não teleportou a gente lá para dentro de uma vez, infeliz? Horas. Você realmente acha que não existe proteções quanto a transporte na casa do barão? Bom saber. Coroa Scalat, no meu lugar. Então, vocês estão aí no meio da floresta e vão seguindo em direção até a Coroa Scalat. Chegam lá, tem um monte de guardas que normalmente tomam conta do lugar e eles meio que já abrem o portão para vocês, já apontam o caminho, já falam que o barão está os aguardando e tal. Vocês vão andando na mansão de novo, super luxuosa, cheia de objetos preciosos, de maneira assim, taças, quadros, e vocês são guiados até a biblioteca do Banonfelks, que eu acho que eu escondi ela aqui, peraí. escondi a biblioteca, peraí, 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 peraí. Ué, peraí. Ah, não precisa abrir a biblioteca aqui. Peraí, achei, nação Felks. e vocês são guiados até a biblioteca onde vocês encontraram o Felks da primeira vez. E, em uma mesa, um escritório bastante confortável, bastante grande, tem uma cadeira de espalda alto que parece um trono, está o barão sentado lendo um livro. E ele meio, nem que levanta os olhos para vocês, apenas mexe o dedo assim, chamando vocês, sabe, como queriam se aproximarem deles. Se aproximam? Sim. Vamos, né? Eu estou junto. Sim, eu estou junto. Eu estou junto. Tá bom. E, tipo, tem cinco cadeiras para que eu não dê vocês aí na frente da grande mesa do escritório dele. E ele fala, ele está lendo o livro e foi lendo o que vocês ao mesmo tempo, sabe, e aqui multitarefa. Sentem-se, sentem-se. desejam beber alguma coisa? Algo que eu possa ser vivos? Quero sangue novamente, Dalek. De preferência, o seu. Não, o meu sangue não está no serviço dos meus hóspedes. Desejam alguma coisa? O que você diga ou o que você precisa fazer aqui? Não, agradecer. Está muito cedo. Esse tipo de coisa. desculpe pela chamada bruta de vocês, mas acredito que vocês precisam saber o que eu tenho em mente para continuar nossos trabalhos. Bem, chamei vocês aqui por duas razões. A primeira é que saiu uma imagem do corpo inteiro e eu queria mostrar para vocês. Pulou. Hein? Esse aqui é um barão de corpo inteiro. Ok. Mais alguma coisa, minha princesa? E a segunda é porque depois do que aconteceu ontem na igreja que o meu caro espião Razelago me contou, eu fiquei um tanto preocupado com a possibilidade da cidade se revoltar. Então, consultei planos superiores, criaturas de sabedoria imensa e outros nobres por todo aquele axe para saber como proceder em relação a isso. e cheguei a uma conclusão de que aquilo que vocês fizeram na verdade foi realmente um trabalho de grande importância para nós. Na verdade, foi benéfico para a minha causa terem assassinado aquelas pessoas de frente à igreja. Então, deveríamos receber uma recompensa? De fato, me receberão. Então, entregue. Você é muito apressado, Sr. Dalek. Aguarde. Ele entra olhando para você. Ele está no livro o tempo todo enquanto fala, meio que concentrado no livro falando com vocês ao mesmo tempo. Como eu ia dizendo, cheguei à conclusão que não importa o quão... como eu posso dizer, o quão... generosos fôssemos com o povo de Longacree. Cedo ou tarde, a cidade iria se rebelar contra os domínios de Keliács. Só na ideia dela ser rebeliosa. Não teria muito o que fazer. O que vocês fizeram? Parece que a gente acelerou consideravelmente os ânimos sobrecosos. De certa forma, é que eles vão se revoltar mais cedo. E o que vocês acham? É melhor enfrentar um grupo de rebelde grande, que conseguiu influenciar a cidade inteira e estar preparado com um plano e bem armado? Ou um grupo de pessoas de sangue quente que querem vingança acima de tudo? Que vocês escolheram enfrentar? Eu acredito que matar rebeldes é bom de qualquer maneira. Quanto mais, melhor. Pelo contrário. Podemos pegá-los de surpresa. Quanto menos pessoas matarmos, melhor. Menos pessoas, menos impostos. A ideia é que eliminamos as pessoas que querem incitar a rebelião antes que elas influenciam a cidade inteira e estejam bem preparadas para isso. E, claro, matar pessoas como se fizeram certamente vai aumentar a rebelião das pessoas em vez de que elas queiram protestar de maneira mais efusiva contra nós. Portanto, o meu plano é bastante simples. Vamos dar um empolvozinho a mais para as pessoas se estarem de cabeça quente e resolverem se rebeliar contra nós. Assim, encontramos os vídeos da rebelião e os eliminamos e acabamos de vez com essa ameaça para a cidade. O que me dizem? Diga, o que é esse empolvozinho que você pretende? Bem, estou pensando em um assassinato, não, um assassinato não, uma execução pública. Aos olhos de todos. Melhor do que matar pessoas naquela noite. Algo que todos possam ver, todos possam sentir. E quem seria essa pessoa que foi executada? Essa questão eu ainda não sei. Teria que ser alguém, algum rebelde, alguém que esteja atuando contra a cidade, contra a Casa Truni e contra vocês mesmos. Certamente devemos desconfiar de alguém ou provavelmente alguma pessoa vai aparecer nos próximos dias que merece ser executada. a gente vai ter matado um delegado para os homens. Eu ia falar com a Ériga de uma medalha. Pode ser também. Bem, ela ainda não fez nada. Certamente ela seria uma excelente... Ela ainda não fez nada? Como assim? Ela instou uma espécie de revolução em preça pública outro dia? Isso foi antes de eu proibir isso acontecer. Ela não fez nada até agora. Tem que ser alguém que esteja minimamente... possa ser minimamente considerado um criminoso. alguém que fez alguma coisa com respeito às... Pode ser alguma coisa simples, como fechar um muro. Não importa. Alguém que esteja contra as leis por ser executado. Então, o meu plano para os próximos dias é voltem para a Long Acre. Fiquem... Vigiam. Tentem encontrar alguém desaspectando as normas. Aprendam. Então, executaremos ela em alguns dias a seguir. Vamos construir uma cura. Oi? Apreendo. Apreendam, né? Construiremos alguma forma de matar a pessoa da sua cidade e executaremos a morte. Em passas públicas para todos verem. Por que você simplesmente não cria uma armação para alguém que é teoricamente um inimigo seu? Eu já fiz isso. Eu já matei essa pessoa. Você estava falando da clériga? Por que você não incrimina ela de algum crime? Bem, eu não preciso fazer isso. Eles vão se entregar. Eu quero os rebeldes de verdade. Eu não sei se a clériga está ainda ligada para os rebeldes. Deve estar. Mas não há provas disso ainda. Alguém lhe vai aparecer. Ela certamente não é seu aliado. Bem, eu diria que eu não tenho aliados. Não existem aliados. Apenas parceiros momentâneos. Ela certamente não é sua parceira nesse momento ou em qualquer outro. concordo com vocês. Caso peguem ela fazendo alguma coisa ela certamente é uma excelente adição para o assassinato. Mas até lá não acho que pegarmos uma pessoa a esmo seja o melhor a fazer. Exatamente a esmo mas as ordens são suas. Bem, estamos compreendados? Aprendam alguém e executaremos-nas. Executaremos-na. Ok. E ele vira para você Teras. Sei que vocês possuem terras nas proximidades de Longuey Cree. Estou certo? Mais ou menos. Honestamente adquiridos. Eu sei que vocês mataram um grupo de criminosos para pegá-las não importa como isso. A questão é eu acho que não seria prudente se separarem nos próximos dias. É improvável que o grupo de rebelde resolva atacá-los enquanto estarem sozinhos como um de vocês. Eu faria isso se eu fosse um grupo rebelde. Ok. Está certo. Eu só digo bom o problema é que alguém tem que dar comida para a sua irmã. mandala aqui. Estou sabendo. Oh velho manda o bebê bundinha ali dar comida para ela. Razalago sim cuidará de cuidar da fazenda de vocês. Ele tem habilidade interessante de teletransporte. E fala para ele contar histórias para ela durante a noite. Ela gosta. Razalago vira para você que tipo de histórias devo contar? Ah sei lá não entendo dessas coisas as que eu conto normalmente envolvem sangue unicórnios decapitações coisas do tipo. Eu acho que eu devo ter uma cópia do Book of Damage volume 1 para contar para ela. Ah o que seja. Tenho certeza que ela estará feliz antes de dormir. Pode deixar felicidade é contagiante. Ah se eu souber que você fez alguma coisa contra ela você está morto aí o inseto. Você deveria controlar melhor os seus associados Falks. É talvez. Bem tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Ou posso mandar de volta para a delegacia via teletransporte? Você tinha uma recompensa. Ah sim sim muito por explicar da sua parte. Ele finalmente tira o livro do olho ele tira os olhos do livro que ele estava o tempo todo olhando o livro abre uma gaveta da escrivaninha dele e tira umas bolsinhas de dinheiro para vocês. Aqui tem 1000GP usem como desejarem. Vai dividir para todo mundo? É 1000GP total 200 cada um ou como você quer dizer o link Ah então deixa como o fundo se vai parte ou Bota pra parte Deixa o fundo do banco por enquanto Tá Então boa capacidade tudo bem mas é lá com a casa pode nem charme né pega um scroll toca um de vocês e puf se a gente terminou uma negacia novamente se tem alguém matando tem alguém matando alguém é um músico Muito bem tá todo mundo aqui agora na delegacia o que vocês preferirem fazer a partir de agora da rotina de vocês e tal Bom que hora é sábado que gostam agora vai ser 11h da manhã eles foram bem cedo lá pra casa dele voltando bem cedo Bom acho que eu tenho que fazer uma ronda né É uma boa Você vai sozinho mesmo? Se vocês puderem me acompanhar é melhor Não vamos todo mundo junto mas eu não quero Dallack eu quero que você só Já sei ninguém vai me ver Eu quero ser Beleza quando elas estão fora da delegacia aquele guarda do barão que eu preciso de sessão passada ele meio que fica de guarda pra vocês como conta da delegacia Não é que tem algo no momento que eu não tenho interesse em nada mas ele fica aguardando descer pra vocês meio que um funcionário da cidade mas ele ajuda vocês nisso e tipo vocês tão andando pela cidade e tipo a cidade tá bem parada bem as práticas do normal vocês não veem quase ninguém na rua por onde vocês vão andando vocês veem as portas se fechando as janelas se fechando as pessoas meio que simplesmente evitando vocês mas as pessoas sabem que foi gente olha digamos que tem o símbolo de Asmodeus lá no negócio não é exatamente uma foi um sinal não foi exatamente uma coisa difícil deles suporem sabe bem algumas coisas que vocês percebem quando vocês não voltam alguma coisinha ou não alguma das não todos os cinco bem os corpos não estão mais lá na praça onde vocês deixaram eles foram removidos o sinal ainda não foi removido inteiramente mas foi meio que apagado mas não conseguiram tirar completamente o meio sabe e outra coisa que vocês notam é que o portão oeste o portão do castelo ele está aberto o portão olhando lá beleza vocês vão até o portão né que era aquele portão que tinha aquele que ele não estava em conta e o portão está escancarado totalmente aberto mas que merda é essa eu estou indo em stealth vendo se eu consigo ver alguma coisa que diabos esse negócio está aberto cadê os olha eles não estão eles costumam ficar de vigia no portão um em cima um embaixo etc aparentemente não precisam ver ninguém nem em cima nem embaixo algum sinal de luta batalha alguém tentou quebrar o portão ou ele simplesmente está aberto porque deixaram aberto olha aparentemente ele só foi aberto aparentemente não teve nenhum combate nada aqui sabe eu continuo no stealth tem como a gente fechar o portão tem estão todos aqui estão todos aqui vocês podem se vocês quiserem vir até aqui o portão e puxar ele para baixo literalmente trazer ele para baixo a força ou vocês sabem que dentro dessa torre tem uma alavanca que teoricamente é um mecanismo de alavanca que você usa para subir desse seu portão guelhos eu aponto para a porta para a porta da onde vou entrar lá para desligar é entra lá desligar não fechar tá bom deixa eu aconselhar o mouse aqui que está difícil segura primeiro eu acho que a gente não curou o nosso último dano bem a primeira coisa que você percebe é que a porta ela está meio que bloqueada por dentro sabe como se a gente deslocou uma coisa pesada e uma caixas e fez ela ficar bloqueada por dentro tem alguma manéria de entrar nessa quartinha olha a única porta é essa porta aí tem obviamente tem um parapet em cima dele um battle map em cima dele onde dá para manipular escalar etc mas a única entrada mesmo é essa aí vou tentar escalar para subir para ver se consigo olhar a porta pessoal você vai escalar aí vou tentar beleza não é difícil escalar é uma parede várias falhas vários tijolos soltos e você sobe aqui em cima tipo eu não vou de cara eu estou indo com um stealth então eu não vou subir de boa só vou dando uma olhada primeiro se tiver ninguém eu subo e foi beleza e você sobe aí e você vê a parte de cima basicamente sabe é um pedaço aqui parece gente meio alagado de água da chuva aqui junto aqui e tem um alçatão que dá para a parte de baixo aqui ele está aberto está destrancado ele não é trancado tá eu só levanto um pouquinho ele para ver se eu consigo ver o que tem lá dentro tentando não chamar atenção nem fazer barulho se der olha você vê uma escada você vê isso aqui uma escada de corda essa escada que desce e a porta aqui onde está cheio de caixa barrando a entrada vou tentar tirar as caixas de lá para abrir para o você vai descer a escada e até lá é isso? pode ser pode ser primeiro eu fecho o portão depois eu faço isso beleza só um segundo se bem você vai começar a descer por aí para essa escada como assim fechar o portão primeiro não entendi tem um negócio uma alavanca uma coisa que fecha o portão sim mas ela fica aqui embaixo também você tem que descer a escada para fazer isso ah tá sim eu desci a escada beleza rapaz deixa eu achar qual a dificuldade do bagulho aqui estou para te dizer que você não detectou uma trap viu oh shit tão bom positivo para detectar trap não é? você tem bônus para detectar trap não tem? trap finding? acho que o arquétipo deve tirar isso você tira tá vamos ver se detectou mesmo não tiver dificuldade aqui você rolou mal você rolou 14 e de qualquer forma acho que trap finding é o bônus que começa a ganhar a partir do terceiro nível eu acho tá então você não ganhou beleza então vamos lá então você estava aí descendo a escada mas quando você colocou a mão na escada você percebeu que tipo estava todo destruído a lateral da escada tudo parece que comida mordida por alguma coisa sabe? e ela está extremamente frágil e você caiu beleza dá para rolar um crowbat para cair de pé pode rolar um reflexo para conseguir segurar na outra parte tá vou tentar pô rapaz beleza então tipo a metade da escada ia cair você ia cair mas você se pendurou na outra metade da escada beleza vocês ouvem um barulho de coisas caindo lá dentro um barulho de coisas caindo lá dentro isso parece que foi propositor olha você estava pensando se era não até que você vê uma criatura ah beleza que criatura que é iiii cadê 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 o que é isso? coberto por uma pelagem negra ilustrosa este humanoide vagamente felino segura a chama cintilante em suas garras ah cara eu quero levar isso para minha irmã eu ainda estou em cima segurando a escada você está segurando um pedaço da escada e a criatura beleza está com fogo na mão como você pode ver deixa eu achar ela e e e e ela vai atacar aprendi ela estava escondida ela estava invisível ela saiu do nada assim em cima de você sabe não fechar a porta eu quero deixar a porta aberta qual o seu problema seu gato estranho você fala é o meu beleza e ele joga uma um pouco de até uma chama na mão ele atira a chama em você como é que você não estou com essa deve ser a criatura e a gente percebe o que está acontecendo cara você fez um barulho na dela ah então e só tem essa entrada ou por cima não tem outra entrada que deve usar isso e eu acho que a gente nem viu ele entrando você sabe que ele subiu e você sabe que está um barulho de coisa lá dentro ele gritando talvez eles nem saibam que eu subisse eu estava em stealth como é que você se esconder subindo como é que você se esconder subindo como é que eu uso o dia assim pela lateral eu estou me escondendo das coisas eles não saberem que você subiu beleza beleza eu te acertei isso aqui é fogo só para fogo se vocês ouvem esse barulho alguém guiando lá dentro podem rolar a iniciativa felicidade beleza não só a iniciativa da criatura primeira é você é você você ouve barulho lá dentro você ouve coisas caindo vocês ouvem guiados e dadas gritando não gritei não tá você gritou com o bicho com o bicho eu gritei então dá para forçar a porta dá para forçar não está de força espera aí eu e o Tervas para a gente ajudar a forçar a porta tá bom pode ser também você coloca o bomba na porta assim espera aí ele te ajudar Melissan tem como eu mandar o Anakin para olhar? vai ser uma batalha linda eu acho dá para o blind não tem deixa eu ver aqui acho que tem deveria ter olha se não tem deveria ter minhas costas são prova disso as minhas também beleza ele tem que fazer bom até dá para mandar ele subir sim tá então eu vou mandar ele olhar então ele pula do seu do seu ombro provavelmente não ele vem até aqui e começa a escalar e tipo chegar lá em cima no próximo turno Teras eu vou aproximar ali e me dá um pouco e abrir a porta então você vem até aqui na porta e chegou o Fawkes vocês vão fazer a força para abrir todos vocês? é é é é da aid no no galhos podem rolar força vocês dois aí e o galhos rola no final para um bônus de mais fato para vocês passarem na juka né beleza os dois passaram pode rolar força e o galhos tem um bônus de mais fato do aid deles um segundo cacete morra caralho então aquele negócio vocês colocam os ombros aí na porta então empurra 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 pra que isso ele dá um pé na porta e abre aqui e vocês veem o Dalek meio que pendurado na escada com uma mão assim só sabe e essa criatura felina flutuando lá em cima com fogo na mão meiauu intrusos meiauu flutuando flutuando sua vez ah Dalek cacete oh lepreche alvo felino brincar com fogo faz a gente na cama ô caralho e eu pulo lá de cima e taca uma adaga nele beleza você pula no chão e joga uma adaga nele beleza ele simplesmente abaixa assim a adaga por cima ele olha assim ele olha ele não pega a adaga ele desiste volta pro combate cadê o laser quando você precisa de um beleza dele o fogo não parece ser eficiente contra vocês então vamos sentar em coisas diferentes ele começa a olhar pra você Farel começa a dar uma miada mais forte rola Will vamos lá ok beleza você tava pensando oh que gatinho bonitinho fazendo pra ele assim sem parar mas não não ficou assim beleza seu turno Melissa o Anakin chega lá em cima e ele vê a situação basicamente tem um gato voando plantando o Dalek o Anakin fica admirado por ele ele fica com uma situação meio arrepiado assim pelos eriçados ok a porta tá aberta agora pode ir vou tentar colocar o gato pra dormir então eu posso passar aqui pode que boa não precisa não precisa tem um bônus de mais um por ter experiência não deixa ele ele morre se eu for melhor não precisa comprar não precisa ele morre acho que ele morre ok vou colocar o gato pra dormir beleza eu esqueci aqui o hall você começa a olhar para o gato começa a falar você está ficando com sono com muito sono os olhos piscam ele na moussejada assim falar o Will e eu tirei um o dado está flutuando uma hora e dormindo caralho eu vou pegar ele eu acho que você me pulou é que vocês agiram juntos aquela hora pode ser você vou chegar você tem algemas oi algemas a primeira coisa é saber que criatura que é essa talvez algemas não faça muita diferença dependendo do que ela for eu estou esperando chegar meu turno para falar que merda é essa vou entrar aqui e vou bater beleza ao bater você vai acordá-lo tá ao bater você vai acordá-lo tá você pode tentar co degrada co degrada amarra ele porque alguma coisa não sei se a gente vai matar ele vai fazer alguma coisa pergunta cadê os velhos que estavam aqui eu achei que não tem nada para amar não tem corda espera o max faz parte do kit aventureiro feliz espera o max agir tá bom beleza falx vamos lá que porra é essa é nature sem rolar que bosta eu não faço a menor ideia de que porra é essa se alguém tiver se alguém tiver deve ser ela não beleza então vocês vão fazer uma ideia do que é essa criatura mas vocês podem amarrá-la se tem os dois turnos dele dormindo aí vocês podem amarrá-la sem muita dificuldade então vocês amarram o gato com a corda de vocês se ele tiver itens qualquer coisa do tipo eu tô arrancando eu acho que ele não tem nada não tem nada a nossa primeira execução é a minha praça pública e basicamente depois de dois turnos que é o tempo que dura o slumber da milição ele é com o slumber tá me preso eu tô bravo com vocês a gente colocou ele num saco a gente vai amarrar uma pedra que ele não riu agora não, ia ser muito mal cara exatamente ok o galera com intimidation a gente conversou com um cara aí vai chegou lá essa coisa fala fala deixa ele só conversar com o gato eu pergunto pra ele o que ele tinha na cabeça quando ele resolveu fechar o portão abriu o portão abriu abriu o portão eu não gosto de portas fechadas eu entendo eu vi que você tancou a porta pra vocês não fecharem o portão me conheceu cadê os velhos que estavam aqui a alavanca que era usada pra fechar o portão que ficava aqui tá vendo ela tá toda mordida arranhada comida ela tá destruída basicamente um mecanismo de corda que era usada pra fechar o portão e tipo isso o portão abriu basicamente eu pergunto pra ele o que ele é o meu nome é você está trabalhando com alguém com alguma organização ou alguma coisa assim e olha pra você e olha pra ele assim meio que negando dá umas intimidantes nele dá uma chacoalhada tá então eu tô com medo de encostar nisso aí eu agarro ele pro discurso e tal cadê o o Marcos você tem create water? tem é então pronto morri pra água nele eu dou um chacoalhão perguntou cadê os velhos que estão aqui rola intimidente rola intimidente rola o Will também fazendo um favor Will? tá bom eu fui melhor no Will que eu tenho zero então não caiu no ataque não bagulho dele mas beleza olha ele não ficou enviado não ficou enviado pra você ele meia no feio mostrando pra você me solta me solta ô seu gato você faz o que aqui? eu moro aqui e qual que é a sua cara você guarda ajudar as pessoas você mataria alguém se a gente falasse se a pessoa fosse chata claro eu mato apenas ratos você gosta de garotinhos? eu vou interromper o Dalek e eu vou com a melhor voz de comando possível falar Dalek mata isso mas ele é bonitinho tá bom eu vou lá e corto a garganta dele mas eu pego as roupas dele pra fazer um boneco depois mas agora a gente não sabe quais ele queria ah não deixa assim mesmo eu entrego ele com a cabeça cortada ela vai gostar beleza mas eles fez matam o gato pobre gato obrigado o Iori deu uma tremida no colo aqui bem eles vão fazer o que agora? tem que consertar essa alavanca? até tem precisa de alguém com craft pra isso eu não sei se você tem esse craft não tem o craft alavanca você tem só armor weapons e armor eu acho que não seria carpintaria daria alguma coisa relacionada a casas daria a portas daria eu acho que você não tem pra isso mas você disse que tinha alguma maneira da gente fechar o poitão sem alavanca? sim pode puxar ele com a força lá ali né tipo e por fora vamos fazer isso primeiro aí vamos achar os velhos pra saber o que aconteceu com eles e lutear o gato também o gato em si não tem nada mas vocês podem dar uma olhada na casa se tem alguma coisa nela tem alguma coisa nessas caixas aí alguma coisa do lado vou dar uma olhada você fuça aí nas caixas deixa eu rolar um e você acha um baú aberto que tem aí e dentro do baú tem cadê dentro do baú tem uma bolsinha basicamente tem desculpa tem uma light crossbow e uma bolsa o que tem na bolsa o que tem na bolsa você enfia a mão dentro dela e começa a achar um monte de coisa dentro dessa bolsa que a gente não caberia dentro dela eu olho o que tem dentro antes de enfiar a mão tá você abre assim parece que ela é bem maior do que fora dela é uma bag of holdings bag of holdings ou uma é uma uma é uma uma de graça tinha alguma coisa dentro dela tem tem sim tem seis alchemical fire e uma thunderstone ok para isso tem uma masterwork light crossbow vamos juntos com esse negócio aí beleza me dá masterwork light crossbow só tem uma light crossbow normal tá pega aí vou nem anotar é só para caso tenha outra planta eu preciso atirar nela vou colocá-la como só uma light crossbow normal que aí você troca com o sur já enfrentaram um gato já enfrentaram plantas falta um cachorro não já enfrentou cachorro já enfrentou cachorro bem fechar o portão agora que vocês tem todo o tempo não tem problema vocês podem escolher 20 aí fechar o portão é só basicamente fazer força para baixo mesmo e puxar ele para baixo não tem você então vocês vão aí e fecham o portão escolhem 20 aí e fecham o portão um dos extensos survivor um dos extensos survivor essa pergunta é difícil eu tenho você gastou algum ponto acho que o survivor você consegue rolar sem skills sem ser treinado ele está com check aqui é check é pedir classe basicamente você poderia ter treinado o bônus com as pontas da 1 você cai deixa eu ver eu não vi ainda nossa eu passei eu acho que vocês não não encontrar nada o Teras falou bem Teras vocês fuçam aí pela casa vocês encontram alguns sinais meio que tipo meio café sem passado de manhãzinha algumas roupas jogadas aí no chão com uma mensagem tipo uma mala caiu uma roupa aparentemente os habitantes dessa casa que não eram o gato eles saíram daí às pressas as pressas não faz muito tempo sabe no máximo uma hora duas ele consegue usar o celular você consegue ver que está saindo da cidade está indo para fora então da cidade mais ou menos para lá sabe mas você não sabe dizer exatamente para onde eles foram quando chegam na floresta a filha se perde acho que a gente tem que assumir que eles foram realmente embora da cidade ok trava esse portão a gente tem como sei lá destruir o portão mas não destruir ele meio que travar ele sei lá de uma maneira que ele não abra mas já não tem alavancas não o portão insiste não pelas alavancas lá no portão mesmo sei lá criar umas colocar umas correntes soldar alguma coisa sei lá não é trabalho não é trabalho daria para fazer você não tem dizer você acha que você poderia mexer nas engrenagens do portão se der dá para fazer a engrenagem do portão é uma hora de abrir dá sim é então quantos rolou? 30 se isso for descer para abrir tá bom beleza então você foi lá na parte de cima do portão onde tinha as engrenagens os contrapesos e meio que mexeu lá de forma a ser bem mais difícil de abrir ainda é abrível claro mas é bem difícil sabe o cara está fazendo muita força a força provavelmente o Guedes sozinho não conseguiria abrir atualmente o portão antes dele ia abrir sozinho tá fechado essa porra ok voltamos para a nossa ronda vocês voltam para andar pela cidade e novamente as pessoas continuam evitando vocês continua todo mundo meio que não querendo conversar com vocês pessoal sentindo de vocês pela rua eles estão sendo mais odiados sei lá que não sei não sou bem odiado professor de matemática na computação pode ser professor de matemática na computação nem nem era tanto assim só vocês estão falando do mafia você fica fazendo uma ronda é bastante longa pela cidade mais ou menos perto da uma da tarde até que vocês voltam para a cadeia e quando chegam aqui perto a cadeia é perto do tabelião o tabelião vem até vocês senhores senhores eu vou uma denúncia a vocês no tabelião gostariam de verificá-la gostaria não bem posso tirar a delegação ou vocês vêm comigo o que vocês preferem eu prefiro fazer no lugar sentado ok no lugar sentado eles vão até a delegacia o cara está lá cuidando para vocês ele sai comenta a vocês vocês entram aí todos o tabelião está aí bem meus senhores está aqui a denúncia ele coloca em cima da mesa a denúncia é assinada por um cara da cidade chamado cadê o nome do cara vou lembrar o desgraçado agora chamado não esse aqui é o carinha eu odeio não achar nome das pessoas que eu preciso bem ele está dizendo basicamente que ele tem provas de que o Teras e a Kingery estão envolvidos na morte do dono do Kortuny vocês dois o nome do cara achei é Valny Orant você conhece a pessoa Teras é Val não Vlam quem que é esse é o filho do ferreiro quando você estava hospedado até alguns dias atrás tem mais alguma coisa na carta é uma denúncia várias coisas tipo tenho provas posso provar de que eles foram responsáveis etc vem aqui no tabelão fazer uma denúncia e tudo mais sabe é basicamente um B.O digamos assim que ele fez no tabelião vamos prender ele por fazer B.O no lugar errado nesse caso a gente vai ter que executar em faça pública é vamos lá falar com a criatura espero que isso seja resolvido de maneira pacífica ou não e ele sai cartões esse é pra cabeça esse cara parece ser amigável coerente mesmo com caras do lado o tabelião você diz o tabelião ele trabalha também pro conde igual vocês sabe tem alguém na cidade que vocês podem ver como potencial parceiro momentaneamente é o tabelião sabe é bom mesmo porque eu passei um dia inteiro trabalhando naquela meada de escritório foi alguém importante na cidade vocês são vocês são o braço da lei e a caneta da lei vamos dizer assim eu também achei vocês vão até a ferraria vamos lá vocês chegam na ferraria cara eu dou um scout na frente só pra ver se não uma trap ou coisa do tipo olha você não vê ninguém em volta ninguém você deve estar bem vazia sabe a ferraria mesmo está trancada está fechada tem uma placa de fechado por luto beleza você bate na porta alguém que atenda eu bato na porta você já queria ver o que o músico falou eu não ouvi o que o músico falou eu queria deixar os caras pra trás porque ele está envolvido na denuncia você quer deixar ele preso? não não deixar ele preso mas fazer uma careação assim levando o cara até a casa do de quem está denunciando fala que é pra reconhecer a vítima a reconhecer pode ser beleza vocês batem na porta toque 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 uma voz grossa lá dentro fala quem é? é a milícia é o xerife ele abre a parte de cima da porta tem só pra ver o olho da pessoa ele olha vocês e abre a porta e vocês estão na ferraria e o Teres e o Teres e vocês estão basicamente na tem um tubo se eu tivesse e vocês estão aqui onde basicamente vocês foram pegar o Teres no prólogo de vocês e aí junto de vocês faltando quem? tá faltando o... eu e aí perto de vocês tem um homem grande corpulento que é o filho que é o filho do verbo da cidade meio que aposentado já o filho dele que cuida da ferraria atualmente pois bem senhores o que fazem com esse criminoso aqui que aponta por Teres eu ouvi dizer que o senhor tinha provas de que ele é quem sim eu tenho provas por favor ele tira uma faca dentro de uma gaveta e coloca em cima essa faca aqui ele vira o cabo e tem um C estilizado encontrei ela no escritório do do cara do cortume no escritório do cortume ela não tem 7 mil mas pera quando que o senhor esteve lá mesmo? oi? quando que você esteve lá? Dalek deixa ele continuar uai ele esteve no local do crime quem sabe deixa ele continuar deixa ele continuar ok deixa ele continuar e sobre ele ele aponta pro Teres eu vi os corpos antes de serem enterrados via estrago na cabeça dele vi recentemente o estrago na cabeça de uns hobgoblins que estavam fundidos da cidade também pude reconhecer é a mesma marca a mesma arma fez aqueles estragos na cabeça dos dois e eu conheço bem essa arma eu vi ela muitas vezes quando eu trabalhava aqui ou seja você tem provas circunstanciais eu não sei o que isso significa o que isso significa puta que pariu eu tenho um prof. um ferreiro não um prof. um 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 caralho esse escommoner da porra sritch ah beleza essa é toda a prova que você tem sim afinal de contas você é um ferreiro certo você conhece a arma que foi causada e você poderia facilmente fabricar uma igual certo e você esteve no local e você esteve no local do crime também isso também te colocaria como suspeito como assim não você plantar duas provas o que eu faria o senhor tinha alguma coisa contra o terras não a pessoa do corte que morreu eu pergunto sobre o terras também ele era um cliente das antigas um bom pagador você tinha alguma coisa contra o terras ele nunca foi um pegador bom quanto eu mas poderia estar tentando incriminá-lo afinal de contas os equipamentos que ele produz aparentemente são muito melhores que as que existem aqui nessa loja ele ia ficar assim e o que isso tem a ver com uma coisa com a outra eu tenho provas de que vocês foram que vocês não que o terras e a king você poderia muito bem ter forjado uma arma igual àquela para poder incriminar o terras afinal de contas você sabia que ele possuía uma arma daquela eu não teria como copiar aquela arma por quê? ele era complexa para me copiá-la você é um bosta então na verdade eu não sou um bosta é apenas as armas úteis equipamentos úteis não armas como aquela distribuição que se davam cabeças você nem conseguia fazer o trabalho para o cara direito você não conseguia fazer as facas para ele o que isso tem a ver com uma coisa com a outra não deu nada que vocês querem onde querem chegar com isso? eu tenho as provas elas estão aqui eu tinha que ficar trabalhando para o o cara para o leatherworker é claro que você queria me incriminar é o seguinte tipo a única prova que existe aqui realmente é a faca da king eu acho ela é uma pessoa muito despreta a gente vai ter que averiguar isso mas nada coloca pernas no local do crime ainda o fato de ele ter os experimentos que foram causados serem muito parecidos isso implica que a pessoa está usando o mesmo tipo de arma é uma arma única não você acha? você poderia provar que um outro martelo grande como aquele não faria o mesmo estrago em outra cabeça? a gente poderia utilizar a sua como teste? poder pegar a cabeça de bode e tentar bater nela o que acontece bom eu achei como xerife a única coisa que eu posso fazer agora é ir até a king e levar ela até a delegacia para prestar esclarecimentos exato e muito provavelmente ser executada ele fica bem sem entender assim mas e ele? não vão nem investigar? mas eu não tenho prova nenhuma contra ele por onde eu começo a investigação pelo martelo dele um martelo com o outro você tá achando que isso aqui é o que? esse acai é? você acha que a gente vai achar DNA do martelo dele na cabeça das vítimas? vai ter um fio de cabelo do cara pregado no martelo é isso mas o Teras é careca não os caras não o Teras ai ai ele não parece muito satisfeito com isso mas muito bem já que é assim que vocês querem que assim seja senhor Val sinceramente com as provas que você ofereceu não existe muito que se possa fazer é como você querer acusar alguém simplesmente falando que aquele cara ele é tipo ele matou aquele cara magrinho lá porque ele é gordo ele ficou com ciúmes sei lá não tá uma coisa não liga com a outra você não tem como provar que um golpe causado em uma pessoa simplesmente foi causado pela mesma arma que foi aquela a não ser que você tenha como realmente provar isso suas provas são simplesmente palavras avon o senhor é perito em me dá alguma coisa assim eu sou perito em armas eu sou um ferreiro ah desculpa mas você mesmo disse que não é perito em armas aqui você alegou que não faz nada que seja relacionado a destruição você reconhecer um golpe de martelo eu tenho um martelo olha pra minha foto talvez você não saiba dar um golpe de martelo sei quer ver mostre ainda mais ela tá na bigorna ah nesse martelinho hein cara qual é você tem que fazer isso na cabeça de uma pessoa só assim saberemos se você realmente sabe bater com esse martelo eu não sou eu ocupar com essas pessoas aqui é outro ferreiro ah mas o Tera é só baixe nas que merece bom obrigado pela denúncia e eu vou investigar aqui eu vou chamar ela pra prestar esclarecimento ele não fica muito satisfeito com essa situação mas ele mas ele não tem muito o que fazer na verdade é essa sabe mas tipo vai rolar boatos na cidade de que alguém tinha provas sobre o Tera e eles não fizeram nada sabe vai rolar boatos na cidade eles não tinham provas só que ele não tinha provas ah mas ele não precisa para as pessoas acreditarem nele basicamente ele falava dele numa boa sabe é o tipo de coisa que eles já não são bem vistos na cidade se o cara tinha essa situação vai rolar boca a boca aquela eu acho que é melhor você esconder seu moitelo eu exijo um duelo de combate um julgamento de boate se bota o correr eu bote a coisa não tem bom ainda não está bem espalhado mas o cara se você tem nada a respeito ele vai contar para todo mundo sua situação e tudo mais ele vai espalhar então tá beleza o Tali que põe uma pra ele também seria muito suspeito não mas aí pelo menos se ia provar pra ele que não foi o Teras foi você é verdade não mas foi o Teras vou ver o Teras ficou com a cabeça do cara sim isso a gente sabe mas beleza então vamos voltar aqui para o Nongakery e vocês vão fazer o que agora? então a gente encerraria continua e vamos atrás da Kimmy olha a Kimmy ele deve estar atualmente na Ash House quando ficar na parte do tempo quando eles não estão com vocês na verdade a gente a pergunta é a seguinte a gente vocês querem incriminar ela e executar eu acho tipo meu personagem não gosta dela mas tipo em questão de jogo em si eu não sei se a gente deveria sair acabando com nossos aliados que a gente tem aqui que não devem ser muitos então eu não sou a favor de dizer que está ela mas a gente tem que fazer alguma coisa para não parecer que a gente está ajudando nossos amigos que até elas a gente vai ter que salvar mesmo mas aqui não a questão é que talvez a gente possa fazer alguma outra coisa com relação ao cara a gente sempre pode dizer tipo fazer com que a Kimmy diga que a Naga dela foi prerrubada tipo ela levou a Naga para o cara do Ferreiro arrumar ela tipo pulir ela sei lá qualquer coisa e o cara aproveitou isso sabe para a gente pode bolar mais fora a única maneira de tentar convencer a população de que a gente está dizendo a verdade é se a gente criasse um julgamento em torno disso aí provavelmente a Klerk iria entrar iria tentar detectar mentiras essas coisas mas o bluff dela não deve ser tão bom assim eu voto em a gente não fazer porra nenhuma também é uma ideia pois tipo para o que é que a situação degringola atualmente eu acho que eu também quero mas se a gente incriminar o Ferreiro vai degringolar bem mais rápido não necessariamente não sei mas é mais riscado também ele provavelmente é uma das figuras importantes importantes para a população igual ao dono do portume talvez sinceramente prende ele e fala que ele foi ocupado lembra que prender nesse caso envolve execução que tipo pelo menos é o que o que falou para a gente a gente tinha que executar o primeiro cara que executar alguém alguém que fosse traumatizar a cidade pode ser ele não é exatamente alguém que não traumatizar a cidade ainda mais dá mais um tempo é melhor isso para dar merda uma merda maior então vamos prender o Carlos então isso já vai me dar revolta é beleza vamos prender e eu posso confiscar a ferraria dele você acabou de ganhar uma ferrarista pode ver curti unir o útil ao agradável e vocês batem então calma aí então a gente vai falar a gente vai falar que ele alterou o local do crime ele alterou o local do crime ele plantou provas vamos lá até a Kim primeiro só para falar que a daga dela foi roubada beleza vocês chegam até a House of Estes e a Kim está lá na House of Estes como ela normalmente está com vocês e ela está lá de boa olhando para as coisas dela e tal se arrumando para fazer as contas dela e vocês chegam lá bom dia primeiro não sopa na cabeça dela vai lá era a ideia tipo dar uma recriminada nela porque ela largou a faca dela que porra você tem na cabeça de largar a faca no local do crime nem se da conta é visto encheu o saco para a gente não ser visto e largou a porra da faca lá cacete hein o que você está falando ela está rindo eu estou com a faca a gente está com a faca estou falando isso aqui ela aponta a faca para ela ela pega a faca assim ela olha meio curiosa coloca em cima da mesa o segundo ela vai lá atrás ela tem um cobertor com umas coisas fuça 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 e tira uma faca igualzinho essa com a mesma marca no cabo coloca ela do lado o cara o cara estava realmente plantando prova mas a gente queria forjar prova e a gente conseguiu eu falei assim a faca é parece é legalzinho ou tipo é uma cópia mal feita olha eu posso não saber isso aí que você disse é então tipo a faca da Kimber não é exatamente uma coisa muito como posso dizer elaborada sabe não é exatamente uma prima basicamente sem massa dá um mal sabe provavelmente ele fez a faca dela provavelmente então ele devia ter mais de uma lá sabe mas a estilização a estilização ela é bem parecida não é exatamente igual mas é bem parecida sabe qual que é a faca que o Ferreiro disse que era da Kimber ela tem a aparência de ser mais nova e a da Kimber tem a aparência de ser mais usada sim ela parece que foi feita recentemente é isso ou que foi mais bem cuidada da Kimber podemos dizer assim é perfeito a gente aparece lá com a outra faca tipo olha essa faca que tá muito mais usada essa aqui tá completamente nova então o cara forjou provas pra incriminar pessoas criou um boato sobre cidadãos estimados da cidade autoridades legais vamos lá prender ele porque vocês estão discutindo isso aqui ainda vocês voltam lá pra ferraria mas vocês deram cascudo nela antes né sim claro beleza tô feliz eu ia o Caio oi eu tenho duas perguntas pra fazer primeiro tem algum cheiro de bacon na ferraria não não tem não importante saber cara segundo a gente tem belapadona ainda eu acho que acabaram as doses que vocês tinham vocês conseguem comprar mais se vocês quiserem a gente comprou só duas uma pra mim e pra uma é caro é caro é caro é caro é caro é caro tipo quais as chances de ter dois microfrantos da cidade se tiver dois a cidade inteira deve ser porque é muita perseverança sabe se tiver dois a gente tá podido vamos lá eu já entro com a espada na mão que ela cai eu já chuto a porta entra na ferraria e ele ei o que tá acontecendo aqui o que vocês estão fazendo aqui é a minha loja esteja esteja preso você está ele olha pra vocês assim ele pensa em pegar o martelo que tá em cima da mesa mas ele olha bem assim ele acha que ele não tem a mínima chance de enfrentar vocês cinco sabe eu tô com aquele olhar ali por favor faça isso mas por que eu estou preso o que aconteceu temos provas de você todos esses boatos inclusive as provas que você arranjou protesta assim isso é um absurdo você não pode fazer isso comigo mas ele só fala ele sabe que se ele tentar qualquer coisa violenta com vocês atualmente é perigoso vocês o pessoal consegue rolar um sense motive pra saber se ele tá realmente mentindo se ele realmente forjou com certeza forjou só pra confirmar olha o Teras percebe que ele tá mentindo sim que ele tá mentindo só o Teras percebeu ninguém percebeu que ele tá mentindo sabe que ele tá ele forjou mesmo perfeito e vocês arrastam o cara pra delegacia é toda aquela cara de satisfeito sabe você nem saiu daí eu acho ficou aí sentou então por isso que ele tá desfeita a questão é que não é pra gente se separar também você não ficou lá nem fodendo é aquela coisa vocês tão arrastando o cara tudo passando assim pela forma pela vigora passando a mão assim sabe aí tipo sai coloca uma plaquinha interditada pela guarda da cidade e isso e leva o cara pra cabelo beleza vocês vão fazer o que com o cara ele tá aqui vocês podem prendê-lo nas celas podem colocar ele aqui no pelourinho se vocês preferirem eu vou ameaçar ele ou como ele só vai falar que vou tentar o gracinho de novo ele vai se ver com a gente não calma é verdade eu vou falar que isso tem duas opções pra ele ou ele vai preso ou ele vai ser executado se ele não falar tipo o que motivou ele a projear provas contra o traquinho e contra o teras a gente vai usar a segunda opção que é ser executado que motivou também óbvio fala o intimidante intimidante nossa senhora cara eu acho que você deu uma gaguejada agora você cuspiu na cara dele não você fez que nem o Batman no filme do Coringa mas ele fala pra vocês assim meio que com medo ainda porque eles estão tentando executá-lo ainda né ele tipo sabe que fizeram isso com cinco pessoas no dia anterior e ele tá morrendo de medo e ele fala que eu suspeitava eu suspeitava o desenvolvimento do Teras no negócio e eu realmente vi as marcas na cabeça e eu realmente acho que é o martelo dele a faca foi porque eu achei que a faca era muito fraca como vocês mesmos disseram mas ah ah então porque você desconfiar o do Teras você quase causou a execução da Kino e é isso? ah 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 não faz nada comigo não faz nada comigo não faz nada comigo eu dou um soco na cara dele bem forte é você dá um soco ele gospe um dente não faz nada comigo por favor eu tenho duas bancas pra alimentar mentira não tem ah ah o que você acha esse aí esse vai ser o primeiro exemplo do que aqui o barão quer eu acho que ele é muito fraco pra isso ah ô ferreiro minha boca quem mais sabe dessa história eu eu sozinho eu eu sozinho ele tá falando a verdade ele tá ele tá ele tá ele tá ele tá ele tá mijando nas calças aí mas ali no tabelião você contou pra mais alguém eu só pro tabelião eu só pro tabelião eu juro eu juro hum lá vem ele meu pelourinho aí gente mano vamos deixar ele lá então não daí eu arranço ele meu pelourinho é aqui eu deixo sair assim enquanto eu decido se eu vou não reexecutar caramba sacrificar ele pras modelos ou não e você põe ele aqui levanta o pelourinho se você decidir sacrificar ele eu peço as ondas de fazer isso pra mandar ele pra sabinar deu uma cortada minha Stefan isso é pra mim ou pra todo mundo só pra você eu acho ele falou que tipo se você que ele queria as ondas basicamente não de boa de boa isso eu entendi você não cortou é fácil você tem knowledge religion ainda ainda lembra como é que faz isso beleza alguém quer fazer mais alguma coisa agora deve ser sei lá umas 4 da tarde fazer esse rolo todo aí teras quer que eu vou lá na ferraria fazer um inventário do que ele tem lá não deixa que eu mesmo faço isso beleza eu posso saber o que tem e o que está faltando tá beleza bem teras basicamente é uma ferraria pronta basicamente usando as coisas mas o Bella vai com ele tá se a gente tiver que se separar que seja duas três pessoas a ideia de ir lá seria em stealth pra não chamar atenção mas beleza também eu não quero você andar sozinho por aí basicamente é uma ferraria pronta com todos os goodies que precisa ter pra ter uma ferraria é só a forja ou a construção é a construção e a forja tudo tá tudo pronto é que a forja tem outras coisas ela tem acho que motos e storage sabe pra guardar as coisas tem tá prontinho caraca o local a gente comprou ou roubou os loots lá pra fazer a forja aceita devolução eu planejo expandir expandir o negócio então tem que usar muita coisa beleza então você inclusive pode trabalhar lá se quiser já viu o Teras tem material inclusive lá pra trabalhar e tudo mais não tem os melhores materiais do mundo mas tem fazer alguma coisa mais singela bem alguém vai fazer alguma coisa eu posso avançar o dia vocês vão ficar aí na delegacia fazer alguma ronda à noite vamos fazer ronda à noite a gente ainda precisa pegar um culpado e fazer beleza então vocês fazem uma ronda à noite na cidade só que vocês não encontram ninguém tipo a cidade ela já era deserto pra ter que colher agora não houve nada totalmente vazia na parte da noite aí vocês voltam aí é difícil a gente achar alguém pra executar depois de ter sacrificado cinco pessoas aí vocês voltam aí pra ferrari pra cadeia dormem e tudo mais e no dia seguinte vocês acordam deixa eu ver se tá funcionando uma dia dia 8 de Erastos e aí vocês acordam e chega pra vocês a Kingery trazendo um papel na mão boa bom dia belas adormecidas como vocês estão eu encontrei isso aqui na cidade enquanto eu caminhava pela manhã e ela mostra o papel que ela tá segurando pra vocês tá pregado em vários lugares da cidade tem alguma notícia de quem pegou isso aí com mais confiança eu realmente não sei quem pode ter feito isso mas a gente tá pensando em alguma coisa isso eu tenho certeza a gente pode mandar o Hakim e o Dalek em stealth e ficar de olho na cidade pra vocês percebem alguém pregando pregando esses pontos deles então enquanto eles fazem isso a gente vai vamos fazer a nossa ronda e arrancar todos eles o que vocês acham pode ser pode ser beleza então vamos lá então tipo se eles dão uma boa caminhada pela cidade você vê que todos os lugares teoricamente mais importantes da cidade tem então tem aqui na praça de Gésimo de Humedai tinha nas outras praças da cidade também algumas lojas grandes tinha uma pegada no portão o portão oeste que tá fechado agora eles estão passando e arrancando esses cartazes sabe arrancando pelo menos uns 15 na cidade inteira desperdício de papel oi que desperdício de papel é né vocês percebem que algumas pessoas viram o negócio etc mas ninguém comentou nada eles apenas viram e absorveram o papel isso é crime gente eu estou desembórdia em fazer isso e as pessoas continuam evitando vocês vocês passam elas vão embora e vocês estão removendo os papéis todos e vocês gastam pelo menos até meio dia vocês passam na cidade inteira e removendo todos os papéis basicamente vocês acham que deve ter sido colocado de madrugada no final do Tóquio de recolher basicamente para vencer o Tóquio vencer na cidade e espalhar essas coisas beleza então vamos ver se acontece de novo vocês vão tentar tentar abrir uma marapuca para ele no dia seguinte acho que é a ideia beleza então onde vocês vão ficar e quem vocês vão ficar aonde aonde vocês vão ficar exatamente podem se posicionar na cidade onde a gente avança do colar dos cartazes olha todas as praças tem um praça da igreja as outras duas praças aqui e alguns lugares importantes na cidade inteira estava bem espalhada tem algum lugar onde não tinha pancleta ainda ou não? ah ela não tinha nisso só sabe não estava na cidade inteira mas o perímetro mais central aqui está em todos os lugares praticamente então eu sugiro a gente fazer o seguinte fica o Dalek aqui na igreja de Omeday em Stealth na praça a gente fica um pouco mais distante Dalek você fica com a Thunderstone tá a gente tem duas beleza assim que você vê a merda acontecendo você estoura essa porra tá beleza então basicamente vocês se organizam para fazer isso? a Thunderstone faz o que eu acho que eu acabei de supor que ela faz né ela faz o barulho de raio beleza basicamente então vocês preparam aí para fazer isso a noite né anoitece na cidade o Dalek tem aqui escondido rola um Stealth para mim Dalek beleza rolou bem agora me rola deixa que eu rolo para você o Perception rolou bem e aí você está aí tipo escondido em algum local aí na praça da igreja e você vê uma figura baixa encapuzada em direção à aquele poste de recados que está na igreja sabe colar alguma coisa tipo umas 5 da manhã mais ou menos bem de manhãzinha está tudo escuro ainda tá tipo quando ele tiver para pregar o negócio o voo matando a stone do lado dele beleza e se resolve o barulho de trovão nesse momento essa criatura que está pregando as coisas ela solta muito papel para cima você vê muito papel voando igual aquele né e ela sai correndo desesperadamente eu acho que ele tem que fazer um DC-15 de fastitude pra não ficar surdo pra não ficar surdo pra não ficar surdo não me apresenta a diferença se ele fica surdo ou não eu expo e ele sai correndo desesperado sigo atrás sigo atrás vocês ouviram o barulho corre negada tem aqueles 3 caras de full plate de uma dura pesada correndo na minha missão na frente deixando eles pra trás e o Dalek tô dando um run pra ele vou pedir pra vocês colarem pra mim um acrobatics que o cara vai se enfiando entre as casas entre o mato e se pegarem ele isso foi um 3 agora Dalek foi um 6 de reto 3 rolando acrobatics cara me diz aonde que o Galio só tem menos 2 de ah não tem 17 menos 2 beleza ele deve ter bastante destreza ele tem destreza isso é verdade nossa senhora beleza o Falx e o Tera se ficam pra trás e não conseguem acompanhar o Falx tá falando go my minions o Dalek passa o Tera se ela quiser vai sim se ela não quiser não precisa mano do gato beleza então a Melissa pula por entre os babelos em fuga o Dalek também o Gavis também mas a pessoa continua correndo sabe ela tem uma pequena distância de vocês e continua correndo ela escala um prédio aí sobe em cima dele ah aí que errou o Aclimb ou alguma outra maneira de subir o prédio também tem escado o prédio? não tem caralho os dados são horríveis se você perseguir só o Boca está tentando subir Caio o que é meus caras é força cara e você vai escalando o negócio e você está praticamente com alguns passos da pessoa você escala e está lá em cima correndo dela correndo de você desesperadamente até que até que ela chega num ponto que não consegue mais fugir ela está encurralada por você chega você e a pessoa só está um pouco mais atrás estão chegando sabe você vê o pessoal meio parado com umas gramas em volta dele você não está conseguindo falar da grama o Dalek chegando um pouco atrasado mas você cerca a pessoa ela está no beco ela não consegue fugir de você você olha para ela você percebe que ela é bem menor do que você sabe bem mais baixa do que você tamanho do Dalek mais ou menos estão meio que estrufando o peito assim e começou a passar mal tipo não sei como dá para ele tipo o gente sabe que ele colocou os cantatas tipo eu pergunto eu pergunto se ele conhece a cavaleira a cavaleira você vai tirar o capuz dele vai ficar ainda sustentável vou tirar o capuz dele na verdade eu vou gritar com ele para ele tirar o capuz dele eu quero ver seu rosto seu anão beleza e ela tira o capuz vou achar desgraçado aqui cadê e ela tira o capuz ah não a gente me tira me tira de aquelas meninas que trabalham no bar tá raro e ela toma o foguete da gente assim tá ela é rápida ela é uma Halfling não não é Halfling não rápido não Halfling anda 20 feet e ela toma rendimento de vocês assim não me faça nada não me faça nada assim cadê os cartazes ela soltou quando ela quando ela ouviu uma thunderstorm basicamente ela jogou para cima todo lá no chão ela tá ouvindo alguma coisa ela tá surda ainda ela tá surda ela tá meio surda é verdade se você gritar ela ouve mas se não gritar ela não ouve tá então eu ia lá eu pedi meu pós para trás para pegar os cartazes para chegar lá um monte de receita de bolo são cartazes muito parecidas com aqueles de ontem sabe uma variaçãozinha aqui e ali são muito parecidos eles são feitos à mão vocês percebem né eles não foram feitos numa digamos numa máquina de prensar eles são feitos à mão mesmo ela fez eles à mão eu vou gritar para ela perguntando quem que mandou ela colocar os cartazes eu fui sozinho senhor eu fui sozinha não tem ninguém ouvido nisso senhor então você conhece a Tandereca né não eu só acho que a mensagem dela deve ser ouvida e qual é a mensagem dela que deve ser ouvida ela não quer falar ela não consegue falar assim sabe ela sabe que ela vai falar contra vocês basicamente se ela falar ela tem que falar basicamente né eu falo para ela só sabe que isso isso é crime né só para confirmar teoricamente é ela só sabe que isso é um crime isso que ela fez desculpe senhor não vai acontecer de novo eu juro não vai mesmo eu dou um sorriso e falo que não vai mesmo estou subindo lá e chega as pessoas aí a Melissa o Dalek deu para ouvir alguma coisa da conversa eles estão gritando cara o Gellius está gritando você certamente ouviu a cidade inteira ouviu o que ele está falando praticamente cara ninguém está ouvindo o Gellius até em Egórdion eu só estou falando normal com ele não sei se ela vai ouvir não mas tipo se espalhar cartazes não fosse crime o suficiente ela já estaria cometendo crime de estar nas ruas depois do Tóquio te recolher leva ela também também bom nós iríamos te punir conforme a lei manda e não sabe que a lei é o Eric Barão né ela está me rende mesmo eu levo ela lá para baixo e basicamente vocês veem aí essa Ralfling com cara de cozinheira basicamente aí rola uma hora de local quem quiser alguém rolou mais de 15? eu não sei se rolou eu estou olhando outra coisa aqui agora eu falei 15 exatamente beleza você passou você sabe que ela trabalha numa das mercearias da cidade o Gellius rola mais ele sabe alguma coisa a mais sabe qual mercearia que é ela trabalha em uma das mercearias da cidade basicamente uma das principais lojas da cidade ela trabalha na acho que eu mostrei aqui mercado queimanaico aqui ela está funcionária de lá tipo eu falo que olha eu não tenho que ser esse motivo mas eu acho que tem mais gente envolvida e ela está mentindo vale a pena ir até o mercado para dar uma investigada tipo o mercado é na frente da cadeia a gente conhece ela sim você compra coisa nesse mercado viu Teras é um mercado que você costuma comprar as suas coisas para montar a ferraria normalmente que a dona do lugar é uma velhinha que dá desconto para ex-veteranos e uma oportunidade de comprar de ganhar um mercado acho que não dá tipo o mercado não é dela mas não é que a velhinha está envolvida isso a gente vai descobrir quando chegar na delegacia então vamos para a delegacia vocês vão até levando ela levando ela beleza a mão gemada vocês vão fazer o que com ela ela é muito pequena acho que a gente não tem o Pelourinho para a Rafa a gente vai ensinar a cadeia então ele é da Vita se quiserem mas não precisa pode ser na cadeia a gente pode estrear toca ela na cadeia e chama ela é Rafa não é Giant calma estou colocando ela aqui vocês prendem jogam ela na cadeia um pouco de palha e tal manquinho e isso não chamou a Rose Lago sim assim que vocês mencionam o nome dele ele aparece atrás de vocês olá senhores vamos lá coisas aqui bem vocês acham que ela é apta para ser a estopim para a revolução certeza bem eu acho que é uma boa boa escolha também vocês querem executar ela de que maneira ela está ouvindo não está ouvindo ela está só imaginando a conversa a gente pode arrancar a pele dela você pode dar para fazer alguma roupa com isso a gente pode ir para o canal fazer estranho estranho assim tem alguma execução especial que Kiliacs faz olha Kiliacs o pessoal gosta muito de fazer o que eles chamam de excruciações são longas mortes por tortura um exemplo clássico de excruciação é a crucificação uma morte que demora bastante pessoas formam bastante etc e cada executor cada visitor tem a sua maneira preferida de fazer cada um tem a sua competição anual que é uma melhor é uma forma de arte não tem uma específica cada um faz o uso diferente e tem também as mais simples de forcar de cortar a cabeça etc mas de diferentes maneiras o Kazelago fala pra vocês os homens do barão podem construir qualquer estrutura que precisarem para fazer a execução é só dizer fica pronta em mais ou menos um dia corte ela em pedaços na frente de todo mundo até o momento que ela não aguentava mais e jogue para os cães depois eu só discordo em relação a jogar aos cães eu acho que alguém que foi morto deve ser o corpo exibido pela cidade como um troféu que está hortado em pedaços amarrado em posses qualquer coisa assim igual fizeram com tiradentes ela é muito pequena não vai dar para fazer muita coisa acho que a gente pode arrancar a pele dela e prender na frente da igreja de uma medalha como se fosse aqueles tapetes de uís a gente pode já que quer mostrar o corpo dela pela cidade inteira a gente pode amarrar ela numa carroça e arrastar o corpo dela pela cidade não sei uma boa ideia muito interessante essa maneira o Razelago fala realmente você tem talento para isso então fiquei quieto bem vou falar para os homens do barão anunciarem a execução pela cidade e preparar o que for necessário qual o trajeto vocês querem fazer sair daqui até algum lugar específico ou apenas dar voltas pela cidade oi pode sair do lugar no local que ela trabalha cadendo voltas na cidade até chegar na casa dela passa pela igreja de um medalha isso a gente pode passar por todos os lugares onde ela colocou o cartaz eu acho que vocês deveriam começar na igreja de um medalha é um lugar onde pode ter muitas pessoas para acompanhar o trenzinho carreta furacão de vocês mas foi bem cara carreta inquisição mano beleza beleza então o Hazelago sai com um sorriso de orelha e orelha assim você percebe que ele é bastante sádico o Hazelago sempre que tem possibilidade de matar torturar alguém ele fica muito feliz com isso então essa possibilidade de fazer isso com ela deixou ele radiante sabe eu acho que antes da gente matá-la valeria a pena dar uma passada no mercado você está precisando comprar alguma coisa não vai que tem mais gente para ser executado junto falando nisso a gente conseguiu descobrir alguma coisa dela se ela estava sozinha nessa ou se sei lá se ela estava sozinha assim mas interrogando ela tipo etc olha também é difícil eu acho que ela está surda se escarar ela volta ao normal fica mais ságio derrogar demora uma hora só até a gente voltar até aqui esperar um pouco eu já volto se ela nem ouviu essa conversa ela nem ouviu nem sabe que ela vai morrer ainda isso é bom porque der esperança para ela fica mais fácil dela falar beleza passa mais ou menos uma hora e ela já volta a ouvir mais ou menos e ela estava sentada na palha chorando só uma garota não vai acontecer nada por favor eu me tirei daqui eu juro que eu não faço eu falo para ela que eu não acredito nessa história de que ela está sozinha nessa ela presa na grade assim eu juro eu juro que estou sozinha nessa eu juro dá hora que você é bom para torturar pessoas você poderia evitar eu conheço alguns truques então meu amigo vai conversar com você se você não quiser falar comigo alguém da mercearia lá estava envolvido não eles não tem nada com isso eu juro onde você fez os panfletos eu 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 usei o porão da mercearia para fazer os panfletos onde tem algumas caixas alguns papéis e tintas mas os donos não tem nada com isso eu juro bom sim eu acho que vale a pena ir lá dar uma olhada como é que tem alguém fazendo panfletos agora lá o falx você acha que ela falou a verdade sobre os donos da minha serenidade treinada com isso parece que ela realmente parece que ela está falando a verdade agora sobre ela está sozinha outra história parece que não tem mais alguém envolvido nisso você trabalha você trabalha o dia inteiro lá certo sim e ainda assim arranja tempo para criar todos esses panfletos eu passo a madrugada fazendo mas a madrugada você está entregando entregar rapidinho entregar uma hora de qualquer forma de qualquer forma bom você está dizendo que o pessoal da da mercenaria não tem nada a ver com isso mas você realmente está sozinha nisso não tem mais ninguém que sabia dessa história que te influenciou fazer isso que fazia parte disso oi enquanto eles estão blá 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 eu estou preparando uma magia dos meus slots abertos estou preparando um touch of truth telling eu estou rolando um bluff para ela tipo sabe como é eu gosto realmente de torturar pessoas mas você é uma halfling e eu nunca faria isso com halflings mas bom eles me conhecem há pouco tempo não saberiam disso talvez eu consiga livrá-la dessa situação se você me disser a verdade fala bluff é tá difícil eu só falo se você não disser a verdade eu mesmo vou te crucificar crucificar não eu mesmo vou te não vou mentir para ela porque deu uma que tu dá uma blanca eu mesmo vou te executar então rola intimidante não tira um no dado tá foi um 3 no dado foi ele acho que não sei mas foi o suficiente ela está com medo ela está querendo acreditar no Dalek desesperadamente e ela fala Rona a Rona ela pediu para eu fazer isso Rona era ex-xerife era ex-xerife eu sabia que ela estava armando alguma coisa a Rona pediu para você fazer isso sim quando foi que ela pediu ela falou para mim preparar os cartazes e eu estava nos últimos dias já tinha vários preparados mas aí quando teve massacre em frente de Medai eu achei que era hora de espalhar tem mais alguém envolvido nisso além da Rona e você eu não sei eu só tenho contato com a Rona deixa eu ver se eu entendi essa tal de Rona quis que você criasse os panfletos sozinha e entregasse eles que tipo de pessoa faria isso porque ela não teve coragem de fazer isso ela mesma ela não está na cidade ela saiu de outro lugar o que ela está fazendo fora da cidade eu acho que estou fazendo alguma coisa alguma resistência não sei senhor ela disse alguma coisa para você não apenas fazer os cartazes e quando acharam apropriado começaram a entregá-los eu achei que ontem foi um dia apropriado porque vocês tinham massacrado as pessoas da igreja e ninguém disse que a gente fez isso eu li no facebook senhor e na internet então é verdade você estaria disposta a falar isso caso seja colocado em um jogamento eu falo que foi necessário senhor eu só não quero ficar preso aqui não se preocupe não vai acontecer nada com você deixe que colabore talvez valha a pena a gente não executar ela talvez valha a pena a gente jogar para poder pegar a rona para que não se a gente executar ela a gente não tem prova nenhuma contra a rona mas a gente já tem prova é muito simples quando formos executá-las fazemos ela confessar procuramos o que quiser ela se confessa então executamos o senhor poderia assinar isso aqui e dizer tudo o que você acabou de dizer para a gente escreve gente vocês estão confundindo realidade com fantasia e é engraçado falar isso nesse exato momento você queria uma prova não tipo quem precisa dessa prova tem algum magistrado nessa cidade a população talvez vai então a gente tem que conhecer o que a gente precisa disso para a população se quiser tentar chamar alguém do nosso lado ou tentar não matar uma pessoa não acho que a gente tem que legitimar a nossa opção se a gente conseguir não não deprimir uma confissão dela tudo bem executado mas a gente tem que ter a confissão antes entendeu o que eu estou querendo dizer é mais ou menos o seguinte não importa o que a população ache da gente tá então isso aqui não é uma democracia tudo bem mas você como LOL foi servo de Asmodeus está tentando pegar a lei se não precisaria pelo menos mostrar o que você está fazendo de verdade ou por que você acha que Asmodeus não está vendo é bom beleza entendeu é isso que eu estou querendo dizer tipo a não ser que você tenha que provar para uma autoridade maior a autoridade maior aqui é o é o barão você quer que ela assine a confissão para o barão você acha que o Hazelive já não está vendo essa merda não de boa achei que você precisava de alguma coisa para justificar o outro vocês podem como eu falei doclamar os crimes dela em frente das pessoas e matá-la sabe é o que a gente vai fazer mas eu não estou dizendo que a gente precisa de uma prova irrefutável para isso se isso seria caótico se a gente estivesse incriminando alguém com isso a gente pegou ela no ato beleza entendeu bom quando vai ser quando a carroça estiver pronta até amanhã está tudo pronto sabe todas as espalhar as pessoas preparar a carroça preparar um palanque lá na em frente à igreja para vocês subirem lá e falarem as coisas e tal eu devia estar colocando o palanque porque não vai ser usada sério cairo que você achou que o pessoal ia querer usar forca esse pessoal o mesmo pessoal que no jogo de de esquem checos fez muita coisa pior sério eu preparei uma guilhotina tanta coisa eu preparei uma carroça é verdade ah Caio tá beleza agora que a gente já tem essa informação só sento do lado dela bom é sabe como é eu queria me desculpar mas não vai dar para te salvar foi mal como assim você não vai me libertar nunca foi a intenção mas obrigado por contar a verdade e ela está em plantos aí se você contara pela classe é morta ou não contara o que é o detalhe o que é o detalhe que é o detalhe cara tô contando tô explicando os detalhes ela tá em plantos chorando mas a gente não precisa explicar os detalhes para os prisioneiros não precisa tanto detalhe né ela já sabe que vai ser executado porque não precisa falar como e mas é legal olha a cara dela eu acho que deixa ela aí ela já vai sofrer o suficiente dela aqui ninguém nunca sofrerá o suficiente e eu pego uma daga me vem uma história de um basilisco não não é basilisco é uma uma líder do Redmunches não acho que a gente já zoou alguém muito mais do que isso um vampiro um vampiro eu acho que o vampiro ainda tá vencendo não tem que ver mas tudo bem tudo bem quem tiver assistindo também não imagina o seguinte um vampiro em formato de morcego sendo mordido por um tiranossau ele não tava sendo mordido ele tava sendo agarrado é verdade agarrado aquela mãozinha de tiranossau pela boca de tiranossau dá licença é aí ele posa no teto toma um trip cai é foi uma batalha legal ele nunca mais foi o mesmo depois disso ele morreu e beleza de novo já no vampiro o que vocês pretendem fazer no resto do dia de vocês enquanto as operações estão sendo feitas só sendo espalhado via boca a boca das pessoas que vai ter uma execução você vê as pessoas comentando vamos executar alguém não sei o que tem não sei o que tem o que vocês pretendem fazer vamos ficar olhando pela janela pra ver o que vai acontecer e tipo vocês veem pessoas passando olhando feio pra vocês mas tipo ninguém tem coragem de fazer qualquer coisa contra vocês sabe eles estão literalmente com um cu na mão foco você vai fazer o que com relação a xerife olha aí xerife ah então se ela é o nosso foco de rebelião depois da execução a gente vai começar a caçar ela a gente vai declarar ela como pessoa não grata durante a execução dizer que qualquer pessoa que falha uma recompensa na cidade em cima dela recompensa sem recompensa no caso não é tipo um mandado em cima dela na cidade é mais ou menos a ideia e colocar que qualquer pessoa que estiver ajudando ela vai ser culpada dos mesmos crimes beleza é assiste qualquer coisa de qualquer recontagem de Robin Hood se entende beleza e tipo o dia se transcorre de maneira bem lenta a Rafa chorando de vez em quando pensando em frente ninguém veio teoricamente tentar defendê-la ninguém na cidade veio sabe os chefes não vieram está todo mundo receoso do que vai acontecer alguma coisa os chefes não inclusive são aqui elas trabalham aqui teoricamente no mercado queimando em frente eles não saíram o mercado está fechado hoje não saíram de dentro tudo fechado e o dia se transcorreu de maneira tranquila por assim dizer a noite mais ou menos assim umas meia noite alguma coisa assim vocês estão aí na cadeia talvez algum de vocês estejam dormindo quem sairia dormindo em um horário desses eu provavelmente estou acordado porque eu acho que essa talvez esteja o horário que eu tenho que fazer as preces para as modelos mas eu não tenho certeza certo eu estou acordado porque provavelmente o Gellis também deve estar a gente costumava fazer ronda durante a noite então está nós vamos acordar do meu deixa eu nem rio de cedo a Kimir não está aqui ela está aqui agora ela não está ficando sozinha na casa as sombras não ela está com medo também já passaram quantos dias do Gatula? um dia só foi ontem tem dois dias porque teve a questão do dia perdido hoje é dia 10 e beleza vocês estão aí quando vocês ouvem o barulho de alguma coisa tipo uma caneca chutada lá fora aí fora da cadeia não está para falar beleza o que você pretende fazer exatamente? ver o que está acontecendo como? me inscreva vocês estão aí vocês estão a satisfação que vocês estão aí exatamente então onde foi o barulho? o barulho veio de fora veio daqui gente existem janelas então primeira coisa tipo o que dá para ver pelo janel? olha você vê duas figuras encapuzadas meio que aparentemente próximas do do Valne do cara meio que tentando tipo frouxar o cadeado que prende ele pelo ourinho está escuro lá fora como é que é? está de light basicamente está tipo só venho até aqui vou dar essas janelas dá para passar para elas? dá para passar para elas? você dá eu passo para elas vou lá fora e estou indo em stealth você vai falar para a gente que você viu alguma coisa? eu falei que tem duas pessoas encapuzadas lá fora achei que vocês tinham visto eu falo para as pessoas juntarem próximas da porta beleza rola o stealth não pode não faz barulho não vai chutar a garrafa temos que soltar ele depois soltar a rafa dentro vamos vamos eu não sei usar isso aqui ele está pegando uma ferramenta de laguino como que usa isso aqui eu não sei usar está tentando colocar assim eu não sei abrir esse negócio eu chego perto e sussurro atrás dele é assim explica como faz eu ia dizer assim assim que você fala eles olham para vocês assim quem é você? não se preocupe estou tentando ajudar tira ele logo ele daí enrola eu vou te falar eu acho que eu rolei deixa eu colocar de novo está indo em algum momento 22 22 vamos ver aqui eu acho que você não passou não não é uma coisa muito crível isso que você está fazendo estou ajudando eles eu contei a verdade sobre como usar historicamente eles estão agindo sozinhos sabe eles não contaram para ninguém o que eles estão fazendo está passando eu também tive a mesma ideia não é muito fácil acreditar nisso não vamos ver se eu chafichar deles aqui que eu não sei eu não estava preparado para um teste sem esse motivo não tem bônus eles não te acreditaram não não é uma coisa muito crível e tipo você percebe abre a porta nessa hora pode ser uma boa ideia vocês abrem a porta e ao mesmo tempo que vocês abrem a porta eles tiram os capuzes deles são os caras que a gente matou são os capuzes são os caras que a gente matou imagina esse é engraçado não seria creepy se você aventurar good tem alguma chance cadê os carinhas e vocês veem duas figuras muito uma igualzinha a outra usando símbolos de medaille pelo corpo todo cadê desgraçados ah ele está ali só em enemies não em NPCs e vocês veem duas figuras assim tipo tem uma pessoa aqui são duas iguais é o Lauren e o Loken Alamar os filhos gêmeos da prestigia de humedalhe ok a gente abre a porta esteja preso filho da puta nesse momento eles estão correndo vamos sair daqui corre atrás então rola em iniciativa todo mundo rolou? a minha missão para variar teve um dia cheio e eu vou interpretar ela beleza primeira angie é o Dalek tá tipo tipo eu já estava perto de um deles sim está aí dou um foco aqui nele manda bala porra se acertou e confirmou o crítico o outro ataque você só acertou e você está te vendo né você não tem um bônus não está te vendo então peraí que eu vou fazer uma coisa errada não é 1.3 é 1 mais 3 então você causou 15 de dano então você chegou aí fez dois cortes muito fortes no cara ele cai pra trás assim meio bem machucado nesse momento aqui ó atrás de vocês nesse ponto aqui tinha uma estátua de um anjinho assim um querubim e nesse momento a estátua ganha vida eu só falo pro outro cara que está vivo ali tipo se você fugir seu irmão morre não nos machuquem o LVD fala sério ele tentou intimidate não exatamente foi meio que uma ordem ele aparece ali eu tenho descrição nessa criatura não precisa eu coloquei descrição dela coloquei a pele dessa criatura alada com o tamanho de um halfling é lisa como mármore polido ela impunha um arco e carrega uma aljava repleta de flashes entre as costas e ela tipo ela era uma estátua que estava aí meio parada daí ela se mexe e fala isso pra vocês eu vou se machuquem por aí a medalha e eles vai no outro cara que foi no outro que eu vi eu consigo dar o card aqui tá muito longe você não consegue porque tem isso aqui na verdade esse degrau aqui quando eu consigo andar e atacar você consegue andar 20 e atacar conseguiu andar até aqui então isso eu vou matar ele beleza pode atacar então lance cara vem até aqui que você funkeia então vem ele só andar 20 não é sim ah verdade não funkeia não vem até aqui consegue consegue sim na verdade não consegue não porque ele vai no 5 não é até aqui só porque ele não consegue fazer esse movimento não dá pra fazer um poste de ajuste assim não dá não dá de qualquer forma ele já é um lugar melhor tá vou mostrar nossa você deitou ele e ele cai no chão desmaiado melissa ela vai tentar botar o outro poder manda bala só vou mover um pouco e falou beleza agora a dificuldade 14 ou 15 eu passei eu passei a vez do anjo cara ele cai nessa forma meio humano aí de repente ele muda pra uma forma meio que cabeça de águia sabe e nessa forma cabeça de águia ele vem aqui na frente de vocês e dá um barulho de águia bem agudo por cima de vocês eu tenho um águia pra isso não saiu o barulho parece que é o barulho não saiu pode ter dado palma não posso aumentar muito porque a música aumenta também pode ter dado palma um barulho de águia bem forte e vocês aqui vocês eu tenho que ir então vamos pra cá pegar todo mundo agora pega agora pega todo mundo e basicamente um cone aí na frente de vocês sabe com esse de águia um cone pra onde? eu vou mostrar só eu achar aqui ele tá dando um banho ele grito na verdade a cabeça é e ele grita rola em fortitude vocês três aí beleza vocês tomam um treco de dano a melissan toma seis de dano que ela não passou e a melissan está desde por um round eu vou ligar um bit você vai ficar meio tonto virou dano sônico quebra janelas da delegacia vândalo bem esse cara aqui só tá desmaiado você estabiliza provavelmente não mas não estabilizou desde a Kimri ela sai pra cá vem até aqui e ataca o cara com a adaga dela eu acho que ela errou sim ela errou ela vai tentar atacar o cara parece que tem uma proteção uma aura em volta do anjo que segura a adaga pra gente chegar perto dele e me die não me tirar aqui em machoques criatura do mal a pera a gente vai em favor com fake com firme e eu vou atacar o anjo beleza eu fico um pouco desconcentrado pelo fato tem um cara morrendo ali eu tô morrendo de vontade de matar o gêmeo mas acho que vamos segurar dessa vez mata o gêmeo não cara o gêmeo é gente fina beleza pode atacar cara mesma coisa tenta atacar ele mas tem uma aura sagrada perto dele que protege contra os ataques você dá um golpe e o machado para no ar você não consegue bloquear tipo quebrar essa barreira dele e a medai me protege me protege cara acerta uma vez pra ele parar de falar a vez do outro irmão irmão não irmão e a medai empreste me sua força e ele dá um channel energy talvez você precise mais de um tem que ver qual que é um quanto sabe se o cara tem ele não tem select não tem mas a questão é os pais não tem mas não estão machucados mas o teras está é verdade teras e minissão estão e o falx também não mas eu estou longe tem que ver quanto d6 é um d6 só então ele nem pensa assim simplesmente está curando o irmão dele sabe então todo mundo que está dentro da fixe dele pode curar três então teras e minissão podem curar três pelo menos ele conseguiu estabilizar o irmão dele estabilizar o irmão dele e ele sai daqui correndo para trás aqui eles estão usando que armadura nada demais não viu é uma uma cota de malha nada demais não eles não são muito bem equipados falx cara que merda é essa beleza beleza esse é knowledge claims você passou no teste viu um pouco mas você passou isso aí é um curibu é um tipo de anjo pode assumir várias formas diferentes uma delas é essa forma de estátua que ele estava usando originalmente deixei ele meio que camuflado no ambiente a outra forma de águia que ele acabou de usar que ele consegue dar um grito ele tem uma forma de leão também que ele ganha um ataque natural e uma forma de búfalo que é para ficar mais forte tem resistência e coisas assim ele consegue trocar de forma e ele tem uma hora de proteção como todo anjo tem na verdade ok beleza eu pego uma varinha e eu uso a varinha para dar bless beleza então estão abençoados por asmodeus esse movimento beleza vamos lá o próximo agir é o Dalek ele está com bless Dalek tá deixa eu ver quanto que eu ando ok eu venho até aqui dou um ataque nesse cara não vai causar nada de dano mas beleza pode atacar tem mais um do bless aí mas eu não cheguei você errou eu acho deixa eu ver a defesa não errou você bateu assim pegou na porta de malha dele não conseguiu penetrar na porta de malha não causou dano e Helios eu vou atacar o Anjinho não se eu chegar nele eu tomo ataque de oportunidade não só pode dar charge agora não porque eu queria trazer um art flash também não vou dar charge eu tenho um bot que eu ganho mesmo mais dois para atacar mais três por causa do bless então tem dezesseis no total beleza você chega perto dele para ter que ser espada mas a espada é parada no ar você não consegue penetrar na armadura dele não é uma proteção mas vocês estão rolando muito baixo vocês estão rolando mal para caralho a minha deflexão de dois está me salvando basicamente não cai 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 é dezoito ele está flanqueando verdade então você acertou parabéns era dezoito em SA então você chegou correndo e desceu a espadada nele deixa eu ver se eu tenho RD tem imagina ele não recuviar na sua coisa né parte do dano parece que é absorvido pela animadora dele mas você causa um belo dano nesse momento em que você bate nele você ouve meio que um tilt sabe uma tela azul aparentemente a aura de proteção dele que barrava os ataques foi desligada fala agora filha da puta eu acho que ela está eu acho que ela está é verdade ela está ouvindo o barulho de águia dele sem conseguir agir nesse turno vez do anjo malditos malditos e a medalha na vida defender e o inimigo defender os irmãos na mar e ele levanta a voo para cima a oportunidade de vocês podem atacar os três aí eu posso atacar isso? pode ah, acertou eu acho que eu perdi o ataque a gente não tem bônus de flunk? tem bônus de flunk e tem bônus de bled todo mundo acertou aqui ele não causou dano o Gellis causou dano de antes 9 você causou um bom dano também você causou 6 de dano então o anjo sai assim levando martelada, espadada, agagada foi perigoso então ele está bem alto agora está uns 30 feet mais ou menos ele mira para o Dalek não, o Tecleus ele está usando a mar olha a medalha e ele te dá uma flechada e você esquiva esse cara estabilizou eu vou atirar ali a Kingree ela não tem arma de longa distância então ela vai simplesmente eu vou atirar para a dedo pegar alguma coisa para ela pegar no cara ah, maldito odeio gente que voa da sua vez Teras eu vou pegar o crossbow pode atirar se eu não vier pegar o crossbow pode atirar você solta o martelo no chão pega o crossbow nas costas vai lá Vayne careca porra puta só não põe o critico cara carol pior é que você causou apenas 1 de dano nele puf quanto da RD então puf você tirou uma massa que conseguiu é que é que é que é que é que o meu drawback do Crutch é difícil beleza o Lauren aqui ele dá um passo para trás e eu me dá e ela me proteger eu me dá e ela me proteger eu me dá e ela me proteger e começa a surgir uma névoa em volta de você ahn da Alec basicamente conjurou a magia qual que a magia aqui é? é a Obscuri Mist não sei qual é o alcance dela não sabe de cabeça? vinte vinte então puf de uma aura em volta dele deixando as regiões meio escuras ele não tá vendo ele nem você vendo ele Falx humm ele continua ele caiu não é uma área é que eu coloquei nele por enquanto mas eu tô acertando esse bicho por ser anjo ele provavelmente é resistente a fogo né? ahn você é anjo? você deve saber é é uma coisa que você saberia Asma não é pelo menos não fogo é a única coisa que funciona em anjo e elemental humm eu aponto o dedo lá pra cima eu tento mirar mas eu sou ruim de mira pra cacete e eu tento soltar um firebolt nele é um ranger touch ranger touch ranger touch é 12 com bless pega beleza ah e o dano não é fogo o dano é sagrado profano profano na verdade pra você profano beleza e aí você aponta o dedo pra cima e tuf você botar um pouco de fogo nele queima ele aaaah não fogo de perna não dá alec? olha só isso que não funciona hahaha eu só dou um passo de ajuste pra frente eu consigo ver ele agora ele tá em... como fala? como fala? qual é a palavra pra isso? consciente consciente mas não tá total consciente consciente normal só ele tem 20% de chance de errar com um ataque basicamente isso não dá direito a sneak attack certo? você não consegue sneak attack você não consegue sneak attack nessa situação se não me engano tá eu só falo pra ele que dois podem jogar o mesmo jogo e eu conjuro darkness em volta de mim e eu falo que... que alguém... acaba batendo esse papagaio você acha que ele cegou o papagaio? beleza Guelius? humm... o arco aí tá muito alto, né? não consigo bater nele não, ele tá bem alto eu não consigo ver os dois ali no canto, né? não tem fumaça e escuridão, cara tá uma situação bonita ali fumaça e escuridão mágica ao mesmo tempo Guelius? se não tiver o que fazer se não tiver o que fazer arrasta o corpo do cara pra longe que não tem mais minha canalidade de crouch hahaha tá, vou tentar arrastar o corpo do cara então beleza então você vai até aqui puxa o cara pra longe hahaha é o suficiente, Teras? sim, é o suficiente beleza agora você tá mais tranquilo não tem mais gente perda pra você matar minha Lissan não está mais Dazed agora Evil Wine no anjinho pra tirar CA beleza vou tirar CA vou rolar um heal aqui eu passei quer ver? porra, quanto eu rolei nesse negócio? eu rolei um 16 no dado, tá? eu passei e eu tinha mais 4 contra ela também eu acho ele ainda tem menos agenciar por um turno sim sim, eu lembro disso em vez dele tem outra magia de Suzano tem outra magia de Suzano blá 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 beleza ele olha pra você assim se você acha que você é um alquilo que eu trai o verdadeiro poder do arco ele aponta pra você Teras e a Medai, give me as flechas e atira certo eu acho quantos tem de CA? 18 causei 5 de dano aquela flechinha ela tem alguma coisa especial? acho que essa flecha mesmo essa flecha é normal mesmo sua vez Kinguri é que me volta aqui com uma besta igual de vocês e atira no cara vou falar um ataque vou falar Kukri mesmo o bônus é o mesmo pra atacar ela acerta causa 1d8 de dano né ela causa 1 de dano na criatura Puff Teras eu vou devolver a gente utiliza 3d8 de dano na criatura e você acerta e você causa 3d9 de dano nele e é o suficiente pra ele ser acertado no peito e ele óh e a Medai e a Medai ele cai no chão e a Medai te abandonou Seu bosta. Isso, o... fez o Larian. Por favor! Eu me rendo, por favor, eu me rendo! Parem com isso, parem com isso! Desliga sua foga, sua magia. Desliga o fogue dele. Beleza, eu bato nele. Fala de bater! Ele tá me vendo? Não, ele tá tendo escredão. Então, foi o ataque nele. Bem, Caio, como você pulou o meu turno... É verdade, eu tenho focos. Eu ia acabar com o combate, na verdade. Tudo bem, eu só ia curar o povo. Beleza, pode curar. Eu acho que o ferreiro tomou 4 danos. Pelo menos eu não matei o irmão do cara. Ahn... Ficou um belo dano em um file. Ah, você desmaiou ele. Você desmaiou ele. Hum. E pfff, tá no chão. Eu desligo a hora de darkness e puxo o corpo dele até o sol. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aí, os dois filhos da Priest, desmaiados. E um corpo de um anjo no chão. Ahn... Se ele der outsider, ele voltou pro plano, tá? Ele só volta se ele for conjurado com invocação, com magia de Shimon Monster. Não é o caso dele. Ele tava aqui fisicamente, mas... Então a gente pode depenar ele? Pode. Uau. Dá pra pegar pele dele pra fazer armadura. Se eu não me engano, esconde ele mesmo. Ah, é? É o que a gente fez com o... Colão dos Cranxecos. É verdade. Cranxecos. E estão os três aí. Dois deles desacordados e o anjo... Ele tá desacordado, na verdade. Ele não morreu ainda. É, a gente morreu. É... Beleza. Tira os... Coles symbol dos... Dos moleque. Dá 4 de dano aí no... Não toma. Faça a melhor ideia do que ele tava fazendo durante esse combate inteiro. No ferreiro. Ferreiro? Ele tá preso, ele não foi solto. Mas ele tomou 4 de dano. Ah, tá. Ele não é good, é verdade. Ele não é good. Ah, então. Ele não é good. Achei que ele era. Você já falou que quase todo mundo nessa... Bodega era. Ele é... Ele é... Que eu acho que neutral. Beleza. Então não dá dano nenhum. Ah... Eu esqueci de mico, né? Beleza. Tira os símbolos. Tira... Tira... Armadura... Eu tô pensando. Tipo... O Caio teve o maior trabalho pra montar aquele cenário lá. E a gente ia executar a menina usando uma carroça. Pichando as águas. Eu executo os dois naquele cenário no carro e a menina na carroça. É muita gente pra controlar. Aqui me fala. Eles realmente são exatamente o tipo de pessoas que se você matasse causaria uma comoção muito grande na cidade. Afinal são os filhos da... Clérin, né? A gente podia arrancar a cabeça deles e prender na igreja ali a metade. No Porto da Igreja. Mas uma morte rápida. Mas uma morte rápida eles são desperdícios tão grandes. A gente tem nós. Eu gosto da diversão. Mas eu acho que quando eu tenho um ambiente... Uma paz... Ah, Fox. O que a gente faz com eles? Eu tava aqui falando. Tira os simples ex. Taca eles na... Na prisão, por enquanto. Tira tudo que eles têm. Deixaram eles só de cueca, basicamente. Samba aqui em cima. E... Quebrem as mãos deles. Não é melhor cortar? Eu faço isso com o maior prazer. Não. Quebrem. Acho que eu tenho as duas bagasmas. Acho que eu tenho as duas bagasmas deles. Oh, my God. É, olha. Martelada nas mãos. Eles... Então, assim, eles não gritam. Eu não sei se eles gritam. Mas... Que não. Inconsciente. É só pra impedir que eles façam magia com um componente somático. Bem. Vocês percebem que eles estavam carregando aí com eles, né? Tiff's Tools. Pra tentar arrombar o cadeado ali. Só que vocês percebem que eles não faziam ideia do que eles estavam fazendo. Você percebe. Ou nada. Que você e aqui. Eles não tinham uma perícia pra usar essa porcaria. Eles eram estúpidos. Bom intencionados, mas estúpidos. É só um requisito pra paladino, velho. Tá. Beleza. Eles foram presos. Presos e casunas quebradas. E o anjo? Eles vão matá-lo? Mata. Não. Ele vai virar armadura. Beleza, Gedius. Você vai matar ele? Eu? Ele não mata. Não, não é? Ele vai matar as coisas. Eu confundi. Ele vai matar os Teras? Ou, matá-los, aliás. Deixa o Teras, que ele sabe como cuidar dos equipamentos. Você tá jogando Monster Hunter. Aí você mata os bichos que vão usar o resto pra fazer equipamentos. Se precisar de skill, eu preservo o corpo dele até o próximo nível. De boa. Não precisa não. Você PAH, esmaga a cabeça dele e vai descalpelando o anjo aí. Beleza, agora deve ser umas... umas da madrugada, duas da madrugada. Quais são os planos de vocês pra amanhã, no dia da execução? Quantas pessoas a gente vai executar? Eu tô chamando o Razelago, pra ver se o puto atende. E ele aparece assim, e a gente não pode nem ir no banheiro que vocês o chamam de volta! Cala a boca, não enche o saco. Ah, então. Os gêmeos da Priestess vieram aqui tentar soltar o ferreiro. Olha, ele não tá nem te ouvindo, ele tá olhando o anjo morto no chão com uma cara de prazer, sabe? Delight. Que ele tá assim, completamente alucinado. Pra vocês matarem o anjo pequenininho também, o bebezinho também. Alô? 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 O que foi? O que diziam? Alô? Ah, os filhos da Priestess vieram aqui tentar soltar o ferreiro. Alô? Isso é muito interessante! Bem, o que vocês acham de executá-los? Amanhã também. Quanto mais, melhor. Isso vai ficar realmente interessante! Eu vou contar as novidades ao Barão, ele vai ouvir isso! Ah, ele vai derrote! E ele transporta! Eu ia falar pra gente executar eles e trocar a cabeça deles, mas não vai dar muito certo. Acabou com aquela cabeça no campo do outro, não são gênios? É verdade. Beleza! E vocês voltam aí pra dentro da casa de vocês, tá? E o Teras todo feliz, escapelando o anjo, né? Os dois estão... a Rafa tá chorando lá, os dois não estão chorando, mas assim... Estão desmaiados ainda, provavelmente não recuperaram. É, inclusive acho que tem que estabilizar um deles. Provavelmente, eles devem ter estabilizado. É uma coisa bem difícil de fazer. Eu fiquei tentando usar Tcheneuível, mas eu não consigo estabilizar ele com isso. Tipo... amanhece, né, tipo, na cidade e está programado, agendado a execução... Que hora vocês querem executar? Aliás, eu não perguntei o horário que vocês estão querendo fazer isso. Qual é o melhor horário pra chegar na Martins? Olha... Provavelmente é o meio-dia mesmo, é um horário bom. Só o passeio na bolsa e tal... Meio-dia, perfeito. Sobre o horário de seminário. Vamos lá. Beleza. Vocês anunciam pra cidade que os dois caras foram pegos, vocês estão dando alguma coisa em relação a isso ou vocês não fazem nada? Vamos deixar surpresa na hora. É, surpresa. Beleza. Então, o único boato que vocês ouvem na cidade, né, é que os dois filhos do prefeito desapareceram, ninguém sabe? Eles estão, historicamente. Não sabem que eles estão aqui. E... Eles acham que... Vocês ouvem boatos de que acham que eles vão fazer alguma loucura pra tentar salpar no meio de execução, sabe? Eles são bem assim, são bem... Não posso dizer... Na visão do povo da cidade são bastante heróicos. São bastante heróicos, né? São pessoas bem... Desapegadas, que vão tentar fazer alguma coisa, alguma loucura. Eles podem acabar se dando mal, não sei o que tem. E estão rolando boatos por aí. A pessoa que conta boatos pra vocês da cidade é a Kingwee. Ela anda pela cidade e aquele carinha lá, o Mr. Ingol, sabe? O cara que passou a cara pra vocês. Ele vive passando por aqui, contando pra vocês sobre os boatos que ele ouve. Chega a fatídica hora do meio-dia. Vocês vão até a cidade, a igreja? Uhum. Então, vocês colocam uns capuzes aí nos três alvos, né? Meio que cobrem o gosto deles e tudo mais, deixando todos os de preto. E vão andando em direção lá. Os dois gêmeos, eles estão desmaiados. Vocês vão imaginar que acordá-los, né? Pra levá-los até lá. Deixa eles desmaiados, por enquanto. Deixa eles desmaiados mesmo? Hum. Então, beleza. Pega uma carroça, provavelmente aqui vou puxar eles, no final das contas. Coloca eles aí em cima e levam. Vocês chegam lá na... Na capela da igreja. E tipo, tem uma... Um mob grande de pessoas aí com vocês, sabe? Tipo, esperando o que vai acontecer. Com todos vocês aí. Tem mais dois gêmeos aqui. Oi? Tem mais dois gêmeos aqui. Sozinho aqui. E tá a galera toda aí meio que... Observando, né? A situação. Eu não tô junto com o pessoal, não. Tô escondido em algum contra. Beleza. Então, você tá em stealth. Você pegou seu token, por acaso? Ele tava parado ali. Beleza. E tipo, vocês vão andando, né? As pessoas vão virando o pescoço pra vocês. E quando vocês andam, sabe? Sem saber... O que aconteceu? Tem a moça encapuzada aqui. Tem uma carroça trazendo a... O cara. E podem caminhar até lá. Porque eu levo vocês. Eu levo vocês. Vocês vão andando, né? Até o lugar exibido. Não? Aham. Essa milição. Tá tudo branco aqui pra mim. Ela não carregou aí. Eu vou recarregar. E eu vou fazer alguma coisa. Aqui, no canto... O Mr. Pingou. É o... Informante de vocês. Com a mão, assim, na barbicha. Só olhando, assim, a situação. Meio curioso sobre o que vai acontecer. E vocês veem, aqui no canto... A clériga de homiedade. Né? A sacerdote... Quarta espada de homiedade. Quinta espada de homiedade. E ela tá olhando, assim, de maneira meio austera. Meio... Reprovando a situação. Principalmente a gente da igreja. Mas ela não tá falando nada. Tá apenas... Observando isso, meio indignada. E ao lado dela, a médica. A... Gheria Rohaland. Cadê meu pentagrama? Ah, eles não conseguiram limpar, cara. Conseguiram limpar. Depois de muito varek, muita veja, conseguiram limpar o pentagrama. Vocês chegam aqui no... No... No pódium. Preparado pra... Vocês proclamarem os crimes e tal. Eu não quero nem perguntar. Comprar quanto que foi o nosso... Rebellion Score depois disso tudo. Beleza. E tá todo mundo esperando vocês fazendo alguma coisa. Toca o segundo da igreja pra avisar que no meio-dia. Blame! Povo de Longacree. Desse conquete. Estamos hoje aqui reunidos... Pra celebrar... O... A execução... De traidores de Keliaks. Vou declarar os crimes... Dos... Culpados. Pessoa se entriolando ali. Culpados? Não é apenas um? Não é apenas a Ralf? Ah... Ah... Como é que é o nome da Ralf? Ah, esse me pegou. Peraí. O nome dela era... Cadê? 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 Essa aqui. Kaz... Uela... Hunder. Hunder. Tá. Desculpa, Caio. A gente traz o Ferreiro junto. Não que ele vá ser executado. Deixa eu pegar... Mas ele pode pensar que ele vai ser executado. Ô, Caio... Se não dá problema... A carroça explosiva ainda tá por aí? Não, não tá mais. Tá aqui já levando embora. Sabe? Ele tá chorando. Ele tá chorando, assim... A Ralf tava chorando o dia inteiro... Mas quando o Futurcero era pra cá, ela meio que... Tá com um pinho de dignidade, sabe? Tá meio chorosa, mas não tá chorando. O Ferreiro até implanta, sabe? Aquele homem grandão... Sabe? Desesperado. Por que tem esse cara com... Segurando um prato com o bicho? É que era do almoço, cara. Ele tava aproveitando pra não sair... Enquanto esses dias... Não, não. Se você quer saber qual é o pior de tudo... Tá todo mundo virado de costas pra gente. É protesto. A gente resolve isso. Boa! Então... Eu vou vir até o Dalek junto. É quando vocês entraram, né? Quando vocês estavam... Numa outra posição. Numa outra posição. Beleza. Estão aí. Dá pra vir aqui em cima? São a janela. Onde? Onde? Dá, dá sim. Eu vou ficar ali. Mudando... Eu vou ficar ali em cima. Eu vou ficar aqui em cima. Eu vou ficar ali em cima. Eu vou ficar ali em cima. ele já pagou a sua pena. Eu viro pra ele e falo, cai fora. Antes que eu mude de ideia. Ele, obrigado, obrigado. Ele pula, tá te chorando e vai embora. Pelo crime de... eu tenho que achar a tradução pra palavra sedition. Sedição. Sedição, né? Beleza. Pelo crime de sedição. Esqualhando cartazes. Eu pego um dos cartazes. Pelo crime de poledraíno, né? Nesse cartaz que você pegou. Ah, enfim. Caso ela, eu não sei das quantas. E as pessoas olhando assim, ele murmura assim. Eles vão matar ela mesmo, eu não acredito nisso. Que, como ela mesma... Esqueci o que eu ia falar, gente. Não é se declarou? Como é que é o nome? Confessou, confessou. Não. Não. Fez isso a mando da antiga xerife. A conversa de pessoa... A conversa de pessoa, se ela virou um xerife, não sei o que é. E nessa mesma noite... De ontem pra hoje... Enquanto... Távamos na prisão... Fazendo os nossos deveres com... O império e a imperatriz... Esses dois... Eu faço um sinal pra eles tirarem os capuzes. Ou tiram os capuzes e os dois caras na carroça? Tentaram resgatar... Tentaram... Perdão... Soltar os prisioneiros... Eles atacaram... Eles nos atacaram... E nós somos obrigados a nos defender. E eles são sentenciados à morte também. E se vocês ouviram... Ooooooooh... Aí a Clássica... Não! Não, meus filhos! Parece que... Ela só não corre porque aparentemente... A médica, a Gheria... E outros... As pessoas não seguram... Não! Não vá! Não vá! Não vá! Não vá! Não vá! Ela só chorar assim... Tentando se chegar aí... A pessoa segurando... Não! E eu dou uns tocinhos ameaçadores pra frente... Assim... Na direção dela... Não! Não! Meus filhos! Meus filhos! Não! Você deveria ter ensinado a eles... A respeitar as leis... E tipo... Aquela confusão... As pessoas começam comentando... Falando alto e tudo mais, né? Quando... Vocês começam a preparar... Vocês vão fazer arrastar eles na carroça mesmo, né? E... Vocês começam a... Amarrá-los naquelas carroças e tudo mais, né? Vocês ouvem... Um barulho de cavalos se aproximando... E vocês veem... Daqui... Eu já sei... É... Vocês não viram? Eu tô no olho errado? Não tô certo... Só que tá lá embaixo... Vocês viram... Um cavalo... Com um cavaleiro... Com um cavaleiro montando ele... Aí o cavalo chega aqui... Mais ou menos nessa direção... Vocês estão aqui, né? Ele dá uma empinada... No meio assim... Uma relinchada... Bem... Vem de cavalo mesmo... Olha... E... Uma figura... Tá em cima dele... E tira o capuz... Uh-oh... É melhor passar a faca no pescoço de todo mundo aí... Esquecer do... Esquecer do cavalo... E... Ela aparece... Tirando o capuz... Em cima do cavalo... E ela fala... POVO DE LONGUEI CREE! VAMO DEIXAR! Que os seus irmãos... Sejam sacrificados... Mais uma vez! Levantem-se! 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 E lutem! Eu acho que ela é ruim... Que ela é ruim, né? Nesse momento... Algumas pessoas... Que estão aí próximas... Resolvem... Subir... No palanque... E tomar satisfações... Contra... Vocês... Tentar soltar as pessoas e tal, sabe? Que eu da mal... Você tá em cima de um deles... Se eu tirar em cima de você... E colocar ele... Pode ficar onde você tava mesmo... Eu vou só colocá-la... Ele um pouco pro lado... Aqui... Tá... Beleza... E tipo... Aquela confusão... As pessoas olhando... E algumas pessoas... Se levantam... Com pedaços de armas... Improvisadas... E né... Vamos soltá-los! Vamos soltá-los! Não precisa dizer... Rola a iniciativa! A gente quer que... Ter... Matado... De uma forma mais... Fácil! Beleza... Acho que falta... E eu vou rolar... Aqui... Não tá fácil! Alguém cura a milição aí... Tinha curado ela antes... Tinha curado ela antes... Tinha curado ela antes... Você põe ela aí, Stefan? O Caio virou o dia, né? Virou... Beleza... Beleza... Tinha... Cria... Que joga a milição... Que joga a milição... E ele já chega com você... Tentando te bater... Falta... Com um pedaço de vassoura... Ah, maldito! Isso foi pra você ter tentado matar as pessoas da cidade! A gente dá uma vassourada. Só assim a Fat Footage? Dezoito. Beleza, aí bate na sua armadura, assim, você, tipo... No máximo, sente um pozinho no seu nariz, assim, da vassoura. Faz mais nada. Kingery? Kingery pula pra cá com probéticas. Chega aqui e enfia uma faca no cara, aqui atrás. Ela causou 5 de dano aí. Maldito! Como ousa se eu pôr a nós? False. Tira o evil. Manda bala. Boa. Peraí que tem um cara... É porque tinha um cara debaixo de você. Peraí. Não tinha visto ele antes. Pronto. Beleza, são 6 Hyalters que eu coloquei aí, se não me engano, né? Deixa eu pegar todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pega todos. Cara, pega a clériga. Pega clériga. Pega médica. Tem um monte de gente, na verdade. Mas, eles não estão fazendo combate, teoricamente. Pega o cavalo. O cavale é meu, então fica tranquilo Pega os gêmeos A gente estabilizou eles Mas a gente não curou ninguém, tá? Sim, sim Dá o dano E se a Rafa for good, pega ela também É, pega todo mundo, na verdade Isso é tipo, causou um dano aí Geral na galera A questão é que como eles estavam negativos Se eles estavam estabilizados Agora que eles tomaram dano, eles voltam a morrer, tá? Eles voltam a morrer Então, eu tenho um devido deles aqui, creio Então, eles eram em um de vida Eles são estabilizados, né? Então, eles estavam desmaiados ainda, né? Eles estavam desmaiados, eles estavam com menos de um de vida Menos desmaiados Então, eles estão aí morrendo, basicamente De novo E, tipo, acertou todo mundo, basicamente Tipo E quando você faz isso, você vê a população em volta Saindo correndo Oh, meu Deus, meu Deus Isso machuca Não, não Asmodeus, gente Não é meu Deus, meu Deus Asmodeus E, tipo, as pessoas em volta Tirando esses caras que estão revoltados Estão dizendo de vocês Eles vão embora Porque eles foram machucados pela... Alguns deles, né? Não todos Todos estão na área Todos são good Mas você vê aquela população se dispersando Imbora aí do palanque A doutora vai embora Puxando a clériga e tudo mais, sabe? Não vai pra lá, te velho Não vai pra lá E, tipo, aquela confusão inteira Generalizada As pessoas fugindo daí Mas essa galera aí fica Essa galera aí que tá na ser voltadinha Um beijinho dos... Olha essa música acabando Eu vou dar um passo pra cá Pra evitar que o Gellius seja flanqueado Beleza Esse cara aqui Dá um passo pra cá Tenta de bater, Gellius Bate com... Uma... Uma ferramenta aí Uma carita Só a CA Fat Footage E a CA É 17 Eu acabei de ver aqui Eu te acertei E causei 3 de dano Paf Dá uma pancada Em você com a ferramenta Dá, Alec Tá, ahn Eu vou descer lá embaixo Tipo, consigo dar um Acrobat Que tá pra baixo? Consegue Então eu vou pra lá Alguma chance De passar despercebido No meio desse povo Não, né? Quem? Do povo você consegue Desenvolve o terreno difícil Passar nesse momento aí Por eles Enquanto eles Estão correndo Desenvolvendo A Cava da Laranja, por exemplo Chegar nela despercebida? Você pode seguir Usar a multidão Como cover Só que assim Tá, eu vou tentar Beleza Então eu desço lá Com o Caddx Meio que Deslizando Pela parede E eu tô seguindo Em direção a ela Beleza Pode andar aí Só metade, né? Só metade Só metade Será um Acrobata melhor Do que o meu Barbados Com o Shackles É que eu tô rolando muito mal os dados Beleza Gaelius Ah, uma pergunta Esses dois São considerados Adjacentes? São São? Então sim Estão batendo Pra frente Beleza Cleave Olha só Isso Se der, né? Cara, eles não tem armadura Tipo Só pessoas Com um pedaço de garfo Na mão Eles não tem armadura Eles tem 12 de sear Então tipo Você pá Dá uma pancada nele Com a sua espada Deixa ele com o Zé Dezendo bem Machucado Cortado na frente E a espada Continua atravessando Pra bater no sangue Aí secou também Mas Aí você Faz um corte Assim Esse cara quase Cegou Mas ele abaixou Com a cabeça Antes de ser Fez De um dos caras É esse cara Aqui Ele vai atacar A Kimmy Que atacou ele Ele acerta Um crítico Na Kimmy Eu acho É, foi um crítico Yes Deu uma pancada Um pedaço de pau Nela Um tronco Pelos ganhadores Seras 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 Estefan Estefan Eu vou Uma Swift Action Ele vai do Fervor Pra conjurar Shield Em mim E com uma Shield Não Shield Eu tenho First Twist E com uma Série de Action Eu vou usar Evil Blessing Então O martelo Tá Pegando Ele chama as coxas Ele Vai dar um pouquinho Mais Escudo Então Você levanta As mãos Assim Umas chamas Coxas Para você Protegendo Contra golpes E seu martelo Pegando chamas Roxas Também Vê Esse cara Aqui Ele sobe O palanque E bate em você Teras Ele bate Aqui embaixo Ele não sobe Ele erra Bate no seu Escudo Não faz Nada Melissan A Melissan Vai jogar A Melissan Beleza Dá um passinho Para a esquerda Primeiro Dá um passinho Para trás Desce do palanque E conjura A Melissan A Melissan Para os Arcanos A Vez A Cavaleira Anjo Ela começa A falar Vamos Povo de Longacree Não se deixem Oprimir Os tiranos Irão cair Não se deixem Cair Começa a falar Isso repetidas vezes Você sente Que é Renovado O ânimo Das pessoas Seis Beleza Esse cara Que vai atacar Você Falx Você está Flanqueado Por ele Uhum Beleza Socear Total Quanto que é 18 Acertei E causei 4 de dano Esse cara Caiu Um raio Ele ainda Está lutando Está com 0 de vida Se ele agir Ele cai Maia Se ele não agiu Ele ainda flanqueia Quanto dano 4 Percebe Ela está com fogo Nos olhos A cavaleira Conseguiu Inspirá-la A lutar A gente resolve Isso daqui a pouco Kingery Kingery Vai continuar Atacando o cara Aqui Ela acerta Causa 4 de dano Então ela está Ligando o cara Com um pedaço De pau Ela com uma faquinha Aquela Luta Bizarra Falx De novo Beleza Todo mundo Cura 4 Vai acabar Matando os clérigos Então o Max Está cuidando Da sentença Beleza E as pessoas Novamente Levantam Para cima Canaliza a energia De Asmodeus Que causam dano Na galera O cara Que estava com zero De vida Ele cai Agora Oficialmente Desmaiado Beleza Vez Um dos carinhos Aqui Esse cara Aqui Ele te ataca Galhos Você deu dano Deu dano Em todo mundo Eu acho Que sim Tem Quase Que sim Eu te acerto Gaelius Causa 5 de dano São com fogo No zóio Você percebe Que eles estão Inspiradíssimos Ao botar Dalek Tá Eu vou Dar um Domo Move De tentar Chegar Até ela Beleza Pode lhe dar Duas vezes Beleza E você está aí Ao lado dela Vou tentar Chegar em stealth Atrás dela Fala no stealth Como você percebe Caralho As dadas estão Começando a ficar Muito ruim Ela percebeu Ela vai mais Com você Você sai assim Ela olha pra você Ela vê Assim A cavalo Dá uma empinada Assim Ah Eu rolo assim Esse monte Mas eu rolo Só porque tirou Um 20 Já foi Percebe medo Vindo Dela Despareceu Medo Medo Tá Fale a free action Né É Vamo aí Então Se você realmente É cavaleiro anjo Então venha Nos enfrentar Pare de colocar As pessoas Pra fazer o seu trabalho Na sondra Ela responde Na Gaelius Eu vou tacar O cara Que tá do meu lado Aqui Beleza E Você derruba ele Nem que falar Tá Menos cinco Faz um corte limpo Nele Ele cai no chão Pode andar pra lá Se quiser ainda Você derruba ainda Se derruba ainda Se derruba ainda Se derruba ainda Se derruba Ahn Anda pra cá Resolve Esse problema Que tá coçando As minhas costas Tá bom Aqui Obrigado Agradecido Beleza Esse cara aqui Vai ainda tá batendo A quimio de novo Com o pedaço de pau Dele Ele erra Porque me desvia Dessa vez Teras Eu vou Gastar mais um fervor Deirar o divine favor E atacar o Rioter Que tá do meu lado Estou pensando Que nem um maníaco Lá Ele é um cara triste Próximo deus Do inferno Outra pessoa Com sangue e fogo Nos olhos Com fogo roxo Nossa Nossa Você vai ter em quem? Se ele for orgulho Ele vai tomar esses dois 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 Acabou de matá-lo De vez Sabe Tipo Pfff Ficou só martelado Você matou ele mesmo Chegou a menos Menos de menos dez Melonplotter Então Pfff Aquela martelada O cara Jogado pra longe Sabe Tinha bônus Contra ele Que ele tava em hanground Ainda Pfff Matou A gente matou Overkill 200% Basicamente isso Hum Assassino Assassino E debaixo Com o clube Sua C.A. Quanto que tá? 22 Beleza Foi muito bom O golpe dele Mas o seu escudo mágico Barrou o golpe Tá Ela já morreu Melissan Dá slip no cavalo Não? É O dela é especial? Falou um baixo Para ela O microfone tá no bom O microfone tá no bom Ah, pode ter que criar duro mesmo O problema é a distância Tem que ser 30 feet dela Ah, é verdade É longe mesmo Ela não consegue andar 30 feet E aí, ou não dá ainda? Se ela andar pra cá, ela consegue Ou pra cá, não sei O problema é a galera Tudo que tem em volta Não, peraí Não sei Não, não consegue Não, teria que dar um double move Pra conseguir fazer É 30 feet só, né? Ah, botão Esse... Esse rioter Pra dormir Beleza E ele dorme Porque ele cai Com um tronco na mão Usando um travesseiro Uma pinta dormindo aqui Beleza Vez da Cavaleira Anjo Ah, cala Cavalo em pina no ar Assim Irmão de Longacree Lutemos junto Para acabar com essa eliminação Se unam a mim E vamos derrotá-los Ah, e... Onde que a pessoa fez a luz Alguma coisa? Ela não tinha que responder o falo Ela respondeu isso, basicamente Ela respondeu Não chame os outros Pra fazer o seu trabalho Chamando eles Pra fazer o seu trabalho Exato Exatamente Foi exatamente o que ela fez E o cavalo dela Dá uma corrida Pra cá E ela começa a pronunciar Umas palavras mágicas Que porra de cavaleira é essa? E ela tá lá, conjurando Mexendo na mão Falando coisas Tem, eu pergunto Que porra que ela tá dando Caste Pode enrolar um Spellcraft aí Eu perguntei Ela tá conjurando Sleep Teras Que porra de cavaleira é essa? Ok E essa Royater aqui Ataca o Gabrius Dá uma Cubada nele Acertei com as seis de dano PRA Pela cavaleira Anja Caravanja A Kimri Ela tá tentadíssima Matar o cara Que tá dormindo na frente dela Mas ela Se segura Vem andando até aqui Flanqueia com Com o Gabrius E ataca A antiga no chão Ela dá um crítico Ela confirma E eu acho que ela derrubou o cara Ela derrubou o cara Então eu cheguei aqui Fá cagada nas costas do cara Falts Até aí eu tô vendo a distância Do firebolt Boa Ok, não é terreno difícil pra landar não Não é terreno difícil pra landar Andou com o cavalo Beleza então Quem andou foi o cavalo Na verdade é essa Que merda Eu não chego Por cinco Aqui já não vai ser Não tem difícil não Ah não mas Ela tá de cavalo Teoricamente ela ocupa Um espaço large Não é? E ocupa Todos esses quatro quadrados Aqui Ah não Então Beleza Eu chego Até aqui Ok Espero que o firebolt Acerte Você chama o fogo de asmodeus Dá um leigan nela Se bem que Eu gosto de chanel evil também É muita peça Continuar matando as pessoas E ainda curar os dois aqui Ah caiu chanel evil Beleza Então Novamente você levanta o simbo sagrado dasmodeus E tá falando sempre quatro Tá bom Seu chanel evil aí Asmodeus Então Ela tomou dano Enquanto ela tá conjurando a magia Ela vai ter que falar Concentration Sim sim Então a galera Deixa eu ver Quem pega Tanto dos inimigos Pega esse Pega esse Vai acabar matando os clérigos Levando em consideração Que eu já dei Quatro Quatro Três Acho que foi isso Olha Eu acho que o primeiro O primeiro clérigo já morreu Essa brincadeira Um tá vivo ainda Que tinha mais vida que ele Acho que A galera aqui A Raffling não era good Não É good Mas ela tava com vida cheia Não vai demorar pra ela morrer Mas ela deve ter desmaiado Provavelmente Porque eu não tenho a vida dela Aqui Ela deve ter desmaiado Provavelmente Tô com uns dois de vida Tô com uns dois de vida Tô com uns dez E mais gente Saiu daqui Saiu daqui E a pessoa tá Energia né gente Eu joguei a Cavaleira Anjo Chamei em volta A Cavaleira Anjo Falta com ela lá O Mr. Engle Ele é good? Não Ele não é Acho que ele é Neutral Evil Se eu não me engano Ele curou quatro Então Ele curou quatro Então Não tem mais Ele ficou muito feliz Com isso Beleza Você tá dando a Cavaleira Anjo Ela eu vou rolar o save Eita Tem bônus pra Coisar né Essa tem o cavalo também O cavalo é neutro Beleza Deixa eu tirar ela aqui Sério que funciona assim? Que basta Beleza Então Eu tô medo dele inteiro Não resisti não Eu tenho que fazer Concentration Você sabe o DC Estefan Por um acaso Eu acho que vai ser 14 10 mais o dano Acho que tem o nível Da magia Não tem magia Não Porque ela tá com De alta Tá Então DC é 15 Provavelmente Já confirma Beleza Vamos lá Ela passou Ela passou sim Ela tomou 4 de dano Mas ela conseguiu passar no save E ela tomou dano Mas continua pronunciando palavras arcanas Esse cara aqui já caiu Dalek Tipo Aqui não tem terreno de vício Se for É A gente não tem terreno de vício Só foi embora Primeiro Então eu me movo até Aqui Com o Subjection Pego o Alchemical Fire Do meu belt E boto na minha mão E com a minha standard Eu Arremesso O Alchemical Fire Beleza Pode jogar Vou tacar como uma daga Só tiro um De acerto Por causa do Alchemical Fire Na Masterwork Mas foi um crítico Confirmado Ai O dano vai ser 2d6 Então é isso Aham E Puxa Jogou aquela Aquele Octel Molotov Nela Basicamente O dano foi baixo Mas tem chance De ela pegar fogo Pelo menos É Concentration De novo Sim Tem o dano Foi 4 Esse é o mesmo O dano foi o mesmo Vamos lá E Agora ela não passou Perdão Ai Vocês veem a energia Arcana Se dissipando Em cima dela Galius Cairo Rola um reflexo Para ela Você não pega fogo Eu acho que Não sei se nesse turno Se no próximo Eu passei Passei De qualquer forma Galius Tá Eu vou Tem um cara Vivo Em frente Um cara dormindo E um cara Vivo O cara dormindo Bota ele aqui Um turno O cabal Toma um monte de dano Também Eu acho que Ele só vai correr Caramba Mas quanto Consegue Voltar Você consegue Atar 40 Ele não pode Correr Certo? Pode Você pode Dar um run Se você quiser Mas você pode Andar mais Quanto Não Pode correr Pode correr Até 80 Ou 4 vezes Na sua cidade Normal Só que Você só corre Daí você não faz Mais nada Sabe Você não consegue Tacar Nem nada Mas é Ouva Você corre Pode correr Até lá Eu não quero Chegar Ficar Do lado Dela Por favor Tá aqui Sim Aqui Já é o lado Dela Então Beleza Pode correr Sai correndo Então Não 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 entrou Na ameaçada Dela Entrou Agora Só Ela Sem arma Entrei Sem arma Na mão Também Tem o cara Dormindo Continua Dormindo Teras O cara Da minha vez Tá vivo Ainda Tá vivo É o único Cara vivo Aí Viva na verdade Tem muitos Mas Rola outro Dado Rola outro Você não Deu Você só Errou Então Você Você De morar Ele Destruiu o palanque Você Basicamente Destruiu o palanque Esse palanque Não tá Dito O que você Queria Você Queria um De metal De madeira Não quero Isso Eu Não tenho tempo Pra perder Com esses Ferrapados Eu vou Descer do palanque Esse cara Que Viu a situação Com o que Tá Essa galera Toda Oi Eu errei Beleza Ele Vai Até você Vai Bater Não Vai Atacar A Cavendara Eu De Seu Maldito Ele A gente Erra A gente Bate No seu escudo Protege Melissa Ela Vai Botar O cara Que Tá Batendo Em Enquanto Dormir Ela Pronuncia As Palavras Arcanas E O Cara Torna Beleza 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 Cavaleira Anjo Cavaleira Anjo Ela Ré Ré Dá Uma Volta Com Cavalo Assim E Corre Pernas Para que te quero Basicamente Dá para dar trip Nela Você pode até Por na verdade Dá um trip Nela Não Não dá para dar trip Nela Dá para tentar Derrubar ela Do cavalo De alguma maneira Não E trip No cavalo É muito mais difícil Vai ter um bondo De mais Oito Mais seis Sei lá Mais quatro Vai lá Gellius Está com oportunidade Para cada parte Extra Beleza Serrou E ela sai correndo Ré 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 Ela ainda não fugiu Ela ainda está Andando no meio Das pessoas Aqui Não está Por passo Vamos aqui Os Sighters Estão todos Dormindo Ou mortos Está muito longe Para fazer qualquer coisa Ela apenas Grita Peguem ela Peguem ela Paltos Queee As pessoas já saíram tudo Da frente De novo Machuca Eu só tenho mais um Eu vou tentar uma firebolt Eu não vou continuar. Beleza. Não. Não, você joga pra cima. Fogar o edifício. Ficou um tiro de aviso. Ficou um tiro de aviso. Tá, velho. Pensando em arremessar outro Alchemical Fire. Meu dano vai ser um D3. Se eu atacar com adaga. Hum. Mesma coisa. Tipo, eu só ando pra frente. Se joga nela com Alchemical Fire. Eu venho até aqui, cara. E arremesso sua Alchemical Fire aqui. Pra pegar ela e... Beleza. Você é cheap. Você não vai tomar fogo. Não se preocupe. É verdade. Você vai atacar ela direto. Beleza. Pode mandar bala. Beleza. Você acerta. O dano fez um D6. 5 de dano. Tem que ver se ela não pega fogo depois. Beleza. Mais fogo aí. Ela tá pegando fogo. Hahahaha. 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 Se ela rolar no chão, ela tem bônus de mais dois no próximo teste. Hahahaha. Gaelius? Tô lá longe agora. Você ainda pode correr, né? Corre tudo. Corre tudo e para do lado dela se der. Que aí você ganha um ataque de oportunidade depois. Pode fazer isso, se você quiser. Não. Faz isso então. Aqui o do lado dela? Mais um do lado dela. Pode ser. Aqui o do lado dela. Aí, aí. Aí você vai correndo para lá com fogo. Você pode... Ahhhh. Teras? Teras vai mudar a vocação dele e aprender a usar aquela besta direito. Hahahaha. Cadê aquele haste agora, Teras? Cair nem se quisesse. Nível não dá. Eu acho que eu vou seguir a ideia do Max e vou usar o meu crossbow. Hahahaha. 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 Ainda bem que o... Hahahaha. Eu tô pouco esse crossbow. Caralho. Se acerta, causa 4 de dano. Aquele tiro nela nas costas. E ela tá pegando fogo com uma seta cravada nas costas. Será que já pararam todos? Estão todos dormindo ou alguma coisa assim? Melissan vai fazer alguma coisa? Ela ia, mas agora o cara tá muito longe. Então... Dá um double move. Faz carinho no gato. Ou... Faz carinho no gato. Ou Max. Eu. Qual é o alcance do seu negócio? Peribolt? É. Trinta passos. Então ela vai andar pra perigo e vai dar forte em... Forte em quem? Você? É. Certo. Ela tá se sentindo abençoado pela bruxa. Uma vez que eu vou fazer a anjo e o cavalo empurrando... Ah! Vamos sair daqui! Ela não é reflexo dela. Não é reflexo dela. O quê? Precisa ver se ela continua pegando fogo. Continua. Então tá uma dano, né? Ah, não. Pra extinguir o fogo ela tem que levar um reflexo DC-15. É um DC de dano de fogo, né? Não sei. É, né? Um DC. Então... Ela empina com aquela seta nas costas pegando fogo. Mas ela cai no chão. Por causa do fogo. E o cavalo segue sem ela. E ela tá aí no chão pegando fogo. E aí? Ativamente é unlocked. Beleza, cara. Eu chego, enfio a mão no meio do fogo e tiro o capacete dela. Eu sou tão imunia-fogo quanto o dela. Ela... Ela não tinha que matá-la? Eu quero descobrir quem que é ela primeiro. Beleza. Assim que você tira o capacete dela, você vê essa figura. What? É... 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 Ah... Tipo, você tira o elmo dele, parece que tinha alguma mágica nele, fazendo ele ficar parecido com ela, sabe? Alguma coisa arcana. Tira o elmo, puxa... A magia se desfaz e ele volta ao formato normal dele. Beleza. Guys self. Vamos carregar ele pra carroça. Ele é na puta. Ok. Eu jogo elmo pro Tertz. Mais um pra coleção. Esse aí é bem mais mal feito do que aquele, sabe? Aquele era de verdade. Esse aí é apenas uma imitação barata dele. Eu vou pegar uma martela e macetar essa capacete. Aquele da Clériga lá era de verdade. Esse aí é apenas uma versão... É um pedaço de... Bem simples. Só que ele tava com magia, né? De... De... Ele parecia de verdade. Ele era... Completamente falso. Diga. Eu tenho que parar agora. Beleza. Eu ia parar agora mesmo. Bem, então a gente fica com as execuções pro... Pro próximo dia. Porque agora vocês tem... Um jeito pra interrogar, pra executar. Tem muita coisa pra acontecer aí. Já executou muita gente. Tem que ver que vocês vão matar a galera aí, né? Que vai ganhar uns pontos desgraçados. Vou colocar um squad infinito de Rebellion pra vocês. Olha, tipo... Tem a galera que já morreu, eu acho. Que não tem o que fazer. Sim. Com esse channel... Acho que só outros morreram de verdade até agora. A tia tá viva, então. Quem? Ah, a Halfling. A Halfling tá viva. Um dos caras morreu. Um dos gêmeos morreram. O outro tá vivo ainda. Morrendo, mas tá vivo ainda. Não precisa vocês não curarem ele pra dizer que ele morra. Precisa vocês não deram o estabilizing dele. Os Rioters contam também? Eles morreram? Conta. E contam, mas eles contam menos. Eles não contam todos os pontos. Eles são mais fraquinhos. Eu acho que morreu dois só. Ela tá apenas desmaiado, por enquanto. A gente vê isso no próximo jogo. Depois passa a XP. Se pá, a gente sobe de nível. Passa agora, passa agora. Bem, valeu aí pra quem nos assistiu. Valeu aí Zulfar por estar nos vendo até agora. Valeu aí Ninja1. E até a próxima. Obrigadão. Valeu pelo jogo.